Para animar, registro a presença do nosso presidente, deputado Goulart, convido também Amilco Brunazzo, filho, auditor do Comitê Multidisciplinar e Independente. Muito bem, Amilco. Convido também Felipe Gimenez, membro da Associação Pátria Brasil. Quero informá-los mais uma vez aqui a documento recebido aqui da Procuradoria-Chefe de Gabinete de ordem, anexamos o convite do presidente da comissão, deputado Goulart fez o convite e a resposta. De ordem, informe que a excelente Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, não comparecerá ao evento mencionado devido à indisponibilidade de agenda. A Procuradoria não tem agenda. Da mesma forma, empresário de ordem do senhor Isaías Faria de Abreu, assessor-chefe dessa Assessoria de Artificação Parlamentar, informe que o TSA não enviará representantes tendem em vista estarmos no recesso forense e não haver disponibilidade dos ministros em participar da citada audiência. Bem, só para registrar, mais uma vez, como nas audiências que fizemos, essa não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira audiência pública, e tivemos também audiências no Congresso, no Senado Federal. E, aqui na Câmara, eu não recebi em nenhuma delas a presença de representantes do TSE. Bem, os procedimentos a serem adotados na condução dos trabalhos serão os seguintes. Os expositores terão um tempo de até 15 minutos para fazerem suas apresentações, não sendo permitido a partes. Encerradas as apresentações, será concedida a palavra aos parlamentares inscritos por até três minutos. A lista de inscrição ficará disponível durante toda a fase de exposições na mesa de apoio à minha direita. Os palestrantes forão, do mesmo tempo, para a resposta. Por fim, cada convidado terá um tempo de até três minutos para apresentar suas considerações finais. Informa ainda que todas as apresentações em multimídia serão disponibilizadas para consulta na página eletrônica da comissão. Bom, antes de passar a palavra aos expositores, eu quero aqui dizer da minha satisfação de mais uma vez proporcionar com o apoio do nosso presidente e de toda a comissão de ciência e tecnologia, mais uma vez uma audiência de um tema tão importante para o país. Eu, até por ser auditor, presidente, entendo que qualquer ação que não seja passiva de auditoria não é confiável. E, infelizmente, como auditor, eu posso afirmar que da forma como a eleição acontece, não é confiável. Primeiro, o TSE hoje, ele normatiza a eleição. Todas as normas das eleições são feitas pelo TSE. Quem executa a parte operacional da eleição é o TSE. Quem fiscaliza a eleição é o TSE. E quem julga também todos os processos da eleição é o TSE. Portanto, todo o processo eleitoral está sob o controle do TSE. E nós precisamos ter, no mínimo, condições de fazer uma auditoria. Um poder independente precisa ter acesso às informações irrestritas. Não se faz auditoria onde o auditado é que vai dizer o que pode e o que não pode ser auditado. O PSDB, na última eleição, solicitou auditoria, mas o tribunal só permitiu que se fizesse auditoria em determinadas áreas. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E auditoria não é assim que se faz. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é garantir o processo democrático. A democracia, ela só será realmente convalidada na medida em que você tem a confiança do processo da escolha do voto. Nós temos que garantir que aquele voto dado na UNA, ele seja computado da forma como ele foi colocado. E não, né, com suspeitas de que durante a apuração esse voto pode ter sido modificado. Haja visto nas auditorias e nos testes feitos no próprio tribunal, houve realmente indícios de que poderia sim haver. Não estou dizendo que houve, mas que pode haver. Na medida que pode, que há indícios, a gente precisa buscar a garantia da transparência e da efetividade do voto. Portanto, fico muito feliz com, de estar mais uma vez proporcionando à sociedade esse debate que é tão importante para a democracia brasileira. E antes de passar para os expositores, eu quero passar aqui para o meu presidente, deputado Goulart, que é o presidente da comissão, para que ele possa, antes também, fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande poder participar dessa audiência pública. Quero cumprimentar o deputado Exalci, o deputado Tiago Peixoto. O deputado Exalci já, por outras vezes, propiciou essa audiência pública para debater o mesmo tema. E nós tivemos aqui, ano passado, aprovamos a lei que obriga o voto impresso e depois que se iniciasse, pelo menos, por abostragem. Tivemos um trabalho muito grande para aprovar esse projeto. E, como as senhoras e senhores são conhecedores, é para nós mudarmos a legislação eleitoral do Parlamento, precisamos de maioria qualificada e precisamos de aprovar pelo menos um ano antes das eleições. E, infelizmente, no Brasil, o judiciário tem legislado. E, agora, por exemplo, nós sempre, eu acho que, se é da vontade do eleitor, as mulheres poderiam ter 80%, 90%, 100% de representação no Parlamento. Há menos de um mês, decidiu-se que 30% do fundo eleitoral deverá ser destinado a candidaturas de mulheres para a próxima eleição. Ou seja, eles não precisam de maioria qualificada e podem fazê-lo um ano antes, menos de um ano antes da eleição, como a legislação exige. Em relação ao voto, se faz para a amostragem, não custa nada. O custo para o Brasil seria muito pequeno. E aí, 10%, 20% das urnas? Nós temos aí milagreiros que não existem, que não têm trabalho efetivo na sociedade, que se viram vereador, viram deputados estaduais, federais e prefeitos. Então, nós temos que fazer essa votação eletrônica e impressa. Não custa nada e o eleitor tem que ter segurança para quem ele votou. Nós temos pessoas, como eu falei, que muitas vezes, por vaidade da família milionária, acaba talvez contratando um hacker e tem peritos. Nós temos eleições em clubes esportivos que estão sendo questionadas judicialmente e laudos periciais de pessoas com grande folha de serviço prestada ao país, dizendo do fraude que houve em várias eleições. E que, infelizmente, como o deputado Exalci falou, hoje são oferidas, a legislação é feita pelo TSE e conferida também pelos mesmos que fazem a legislação. Quero crer que não haja nenhuma possibilidade de fraude. Nós temos hacker todo dia roubando dinheiro de contas. Nós temos pessoas clonando o celular no dia a dia. Semana passada mesmo estivemos aqui na sala da comissão reunião com todas as empresas de telefonia. Teremos uma outra nos próximos dias com o Depol aqui da casa, para verificarmos o que está havendo. Se você hoje no celular, você entra no Wi-Fi de um restaurante, do avião, seu telefone fica aberto, é onde mais se clona o telefone. Então, só as urnas eletrônicas é que não tem possibilidade de violação. Então, eu quero cumprimentar o deputado Exalci. Hoje nós temos aqui também um seminário sobre ciência e tecnologia, uma comissão geral no plenário principal aqui da casa. Cumprimentar aqui a todos os debatedores, dizer que a comissão de ciência e tecnologia, com pessoas do gabarito do conhecimento do deputado Exalci, está fazendo um grande trabalho, menos pela presidência, mas mais pela qualidade dos seus deputados, membros dessa comissão, e que, certamente, os debates que haverão aqui hoje servirão de base para que nós possamos continuar trabalhando, para que possamos ter, junto do voto eletrônico, o voto impresso, para nós conferirmos se realmente aquele produto que nós compramos para nos representar, realmente, são os nossos representantes. Tenham todos um bom dia. Perdão por ter que sair, eu tenho que retornar ao plenário. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Faço imediatamente, então, a palavra ao primeiro expositor, o senhor Marcos Camargo, para a sua apresentação. Legenda Adriana Zanotto Excelentíssimo senhor deputado Isauci Lucas, em nome de quem cumprimento os demais colegas da mesa, nossos amigos da plateia, colegas aí também de entidades de classe e demais convidados aí que estejam nos acompanhando pelas redes sociais, enfim, pelos meios de comunicação diversos que nós temos. Muito bom dia, agradeço já inicialmente o convite e a oportunidade que muito nos honra da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, também representando o Sindicato Nacional dos Peritos Criminais Federais, de poder participar desse importante debate acerca do voto impresso, um debate extremamente salutar para o nosso processo democrático de direito, e aqui então a minha presença nesses 15 minutos, eu vou tentar sintetizar ao máximo e ser o mais objetivo possível para que a gente cumpra o prazo, o tempo, falar sobre a experiência que a perícia criminal teve com relação aos testes públicos, de maneira bem objetiva, e passar a nossa visão que é baseada exclusivamente em questões científicas, o nosso trabalho é, envolve a análise científica de tudo que a gente faz, então a gente não foge desse escopo científico, então dentro desse modelo passar a nossa visão das urnas eletrônicas, como ocorreram e qual a interpretação dos testes públicos que nós tivemos e as conclusões então que a gente tem de todo esse processo. Apenas uma breve análise, as dúvidas que sempre suscitam em cima das questões que envolvem o processo eleitoral são, as urnas eletrônicas efetivamente seriam seguras ou não, porque as urnas eletrônicas também possuem tanta desconfiança por parte da população e considerando essas duas colocações que sempre demandam dúvidas, até que ponto então o voto impresso poderia ser uma ferramenta, o registro impresso do voto, uma ferramenta para apaziguar essas duas dúvidas que tanto circulam aí na sociedade. Então, o histórico, antigamente, todos sabem, o processo era feito por meio de cédulas, então você tinha essa recontagem manual com as mesas de apuração e depois de um certo tempo, algumas décadas atrás, iniciou-se então a votação por meio de urnas eletrônicas. No caso específico da votação em cédulas, ela tinha como desvantagens, e era isso apontado, uma contagem e totalização mais lentas, sujeitas a eventuais erros manuais, enfim, também algumas possibilidades de fraudes, como a inserção de votos antes do fechamento, eventuais sumiços de urnas, eventuais fraudes documentais, e por conta dessas questões, então, o processo se procurou modernizar com a urna eletrônica. Todavia, como vantagens de um processo por cédula, você teria uma fraude sistêmica praticamente impossível de ser feita, porque você não teria um processo digitalizado, então, você teria uma possibilidade de fraudes sistêmicas mais difícil, e ela também, por ser um mecanismo de maior compreensão, o eleitor também tinha muito mais facilidade de entender o processo, isso gera mais confiança por parte do eleitor, porque ele sabe que ele vai votar, vai entrar numa urna, ele consegue entender todo o processo. Com a votação eletrônica, a compreensão do processo eleitoral ficou um pouco mais complexa. complexa, você tem uma urna eletrônica, essa urna, então, vai ser preparada, os dados dos candidatos são inseridos nas urnas, os dados dos eleitores também são inseridos, isso é feito previamente, depois o eleitor, então, faz a votação, digita o número do candidato, isso, então, é registrado nessa urna. Finalizadas as eleições, você tem a impressão de um boletim de urna, também gera-se um boletim de urna que vai ser encaminhado ao TRE e depois, posteriormente, ao TSE, e tudo isso é feito de uma forma, por um processo que, para o eleitor comum, é um processo muito intricado, é um processo bastante complexo, que gera também uma dificuldade de compreensão de como isso efetivamente ocorre e, naturalmente, gera uma sensação também de insegurança em relação ao processo. Então, o voto eletrônico, ele trouxe vantagens, esse modelo que nós acabamos de apresentar, que é o modelo utilizado, ele trouxe uma série de vantagens para o processo eleitoral, principalmente em relação à celeridade e eficiência, uma contagem mais rápida, mais precisa, obviamente, sempre dependendo do software. Obviamente, existem possibilidades de fraudes não digitais, é possível ainda sumir com uma urna, inserção de votos antes do fechamento das votações, enfim, fraudes documentais, que são ou podem ser auditáveis, não é esse o problema, mas ele trouxe uma questão nova dentro do processo eleitoral, que é justamente o fato de ser um processo eletrônico, ter a possibilidade, então, de uma fraude sistêmica facilitada. E o que seria essa fraude sistêmica facilitada? Seria algum ataque, por exemplo, ao software da urna, seja por um software instalado maliciosamente, ou seja, por uma ação cometida por algum tipo de hacker, enfim, dentro do processo você poderia ter fraudes eletrônicas, que por ser um processo totalmente eletrônico, ele poderia, então, mascarar essa fraude dentro dos modelos de auditoria que nós temos hoje. Então, por exemplo, se a auditoria for baseada num boletim de urna, uma fraude sistêmica, ela automaticamente também fraudaria o boletim de urna e isso poderia passar despercebido numa auditoria. Então, isso é uma vulnerabilidade que o sistema tem e é uma premissa científica para qualquer tipo de sistema eletrônico ou computacional. A comunidade científica, ela tem um consenso claro de que qualquer sistema eletrônico ou computacional possui vulnerabilidades. Não existe um sistema que seja 100% seguro. Todos eles têm vulnerabilidades. Isso não quer dizer que já houve fraude, não quer dizer que haverá fraude, não quer dizer que tem fraude, não quer dizer que é fácil fraudar, apenas é uma verdade científica de que a gente não pode omitir que é sim possível. Pode ser difícil, pode ser usual, pode não ter acontecido, mas é uma possibilidade. Então, isso é importante deixar claro. E, obviamente, existe a questão da confiança do eleitor. O próprio eleitor também tem uma desconfiança do processo porque ele simplesmente digita o número ali e ele não vê o voto dele indo para lugar nenhum. Ele tem que acreditar que aquilo vai ser armazenado na urna. Então, isso, obviamente, também gera uma natural desconfiança do processo que não é nada salutar para o processo eleitoral. O processo democrático também precisa dessa confiança do eleitor. Na medida que o eleitor perde a confiança, o processo em si fica desqualificado. As pessoas podem simplesmente desistir de votar, não levar a sério o seu voto e isso prejudica todo o processo democrático. Obviamente que o TSE procura fazer as ações no sentido de minimizar os riscos. Então, aqui também não estamos aqui alegando que o TSE não faz essas ações. Ele tem ações que procuram garantir as seguranças das urnas e aqui nós temos alguns exemplos. Análise de códigos fonte antes do período eleitoral. Tem as cerimônias de lacração da urna para garantir a lisura do processo. A própria zerésima, que é para garantir que as urnas antes do processo eleitoral elas não contêm votos já armazenados, quer dizer, elas estão zeradas, elas estão limpas de votos. Existe a possibilidade das votações, a realização de votações paralelas para demonstrar que as urnas funcionam. Votação paralela é para mostrar que a urna, ela se presta a função que ela possui, que é o quê? De alguém votar e ela registrar um voto. Não quer dizer que a qualidade do voto depois não possa ser modificada por meio de uma fraude eletrônica, mas mostra que a urna funciona para o fim que ela se deve. O boletim de urna impresso, que é um registro daquilo que foi armazenado na urna, o registro digital de voto e, sobretudo, os testes públicos de segurança, que é uma medida que o TSE desenvolveu para que vários atores interessados e, obviamente, capacitados, possam testar a segurança das urnas e, de acordo com esses testes, o TSE, então, promover eventuais melhorias. O que os testes públicos têm demonstrado é justamente aquilo que a gente acabou de falar da premissa, que todo o sistema possui vulnerabilidades. Então, os próprios testes públicos comprovam a premissa científica de que todos os equipamentos computacionais possuem vulnerabilidades. Os testes foram iniciados em 2009, então, os especialistas escolhidos ou que se candidatavam, eles tinham e têm a oportunidade de prever um ataque às urnas. Não é um sistema favorável, não há nenhuma facilitação para isso, muito pelo contrário, muitas vezes o sistema é até mais difícil, porque você tem um prazo muito curto de atuação. O último teste, o prazo foi de quatro dias, mas se você considerar que os primeiros dias você gasta instalando equipamentos, instalando softwares, então, na prática, são basicamente dois dias de tentativas de ataque. O ataque tem que ser aprovado previamente pelo TSE e os candidatos, então, com esse plano de ataque aprovado, vão, então, executar as ações sobre as urnas eletrônicas disponibilizadas. Já foram quatro edições de testes, 2009, 2012, 2016 e 2017. Todos os testes, em todos esses testes públicos, alguns planos de ataque tiveram êxito. Significa o quê? Que conseguiram entrar no sistema da urna e fazer algum tipo de alteração. Em 2009, o vencedor foi o Sérgio Freitas da Silva, ele conseguiu usar um receptor de rádio e captou emanações eletromagnéticas do teclado e, com isso, conseguiria, então, interferir na digitação. O TSE, então, corrigiu esse erro, passando a blindar o teclado e suas conexões. Em 2012, o professor Diego Aranha foi quem venceu o concurso, vamos dizer assim, e conseguiu recuperar a ordem de votos no registro digital de votos. Então, quando se vota, aquilo gera um código que são embaralhados, justamente, para você não saber a sequência de quem votou, para não saber que eu votei em A, um outro candidato, outro eleitor votou em B e assim por diante. Então, os votos são embaralhados. Ele conseguiu entrar no sistema e recuperar a ordem de embaralhamento, o que seria uma forma de você quebrar o sigilo do voto. Você conseguiria saber exatamente quem votou em quem. O que o TSE fez? Corrigiu a rotina de embaralhamento. Ele se precaveu dessa possível fraude. Em 2016, o Sérgio Freitas da Silva, novamente, foi o vencedor. Ele descobriu o cálculo do código verificador do boletim de urna e, com isso, conseguiu gerar um boletim de urna falso, ou seja, ele consegue, eventualmente, deslocar votos de um candidato para outro e isso, obviamente, é modificado no boletim de urna e a auditoria pelo boletim de urna, automaticamente, fica prejudicada porque ela vai dizer aquilo que a fraude foi feita, foi a intenção daquilo por qual se produziu a fraude. Em 2017, a equipe do professor Diego Aranha conseguiu achar a chave de criptografia do sistema de arquivos e também encontrou algumas bibliotecas não assinadas, fazendo alterações não autorizadas do software da urna, ou seja, ele conseguiu alterar o procedimento para assinar as bibliotecas e retirou a forma automática das chaves de criptografia do código, conseguindo poder, com esse sistema, inserir informações, por exemplo, dentro do sistema eletrônico ali de votação. E a nossa equipe da Polícia Federal, onde alguns colegas de peritos criminais federais participaram, também teve êxito nos ataques. Uma das equipes, comandada ali pelos nossos colegas de peritos criminais federais, conseguiram contornar a proteção do cartão de inicialização dos computadores. Isso, em tese, permite a possibilidade de você construir um programa que altere a votação da urna e que modifique também o boletim de urna gerado. E também conseguiu fazer uma inicialização do cartão de carga em PC virtual, que alteraria, então, os comandos do software. O TSE também se precaveu disso e conseguiu fazer algumas proteções que sanaram os problemas. Todos esses testes públicos são feitos, como o próprio nome diz, é público, tem relatórios. A ideia do teste público é, de fato, encontrar falhas, como essas que encontraram, e servir como um parâmetro para que o TSE veja as vulnerabilidades e corrija essas vulnerabilidades. Não vou entrar muito nos méritos de todos esses pontos, porque o TSE já os corrigiu. Tanto que, depois que se faz esses testes, se volta novamente para fazer o mesmo ataque que foi feito anteriormente para ver se vai ter sucesso ou não. Então, por exemplo, no caso desses ataques da Polícia Federal que lograram êxito, recentemente se voltou a fazer os mesmos ataques sem o êxito, ou seja, o TSE fez a correção. Isso quer dizer o quê? E, obviamente, o TSE está tentando fazer essas correções, mas isso quer dizer também que existe a possibilidade de adulterações. Essas foram algumas que foram feitas porque foram os planos de ataque desenvolvidos. Nada impede que nós tenhamos outros planos de ataques e novas vulnerabilidades. Então, existem uma possibilidade de falhas, que, obviamente, podem ser destrinçadas em vários tipos de ataque, mas como vazamentos de chaves da cadeira e confiança. Existem fatores humanos envolvidos, e, obviamente, a gente aqui não está fazendo nenhum juízo de idoneidade, mas o fato é que existe fator humano existente, existe a questão de ação de hackers, existe a possibilidade de ação em loco, existe a possibilidade de ações em distâncias que alterem mecanismos de segurança da urna, seja por vazamento de chaves da cadeia de confiança, seja pela inserção de um código malicioso durante o desenvolvimento, causado por uma invasão na rede do TSE, causado por algum desenvolvimento, já estou quase para o encerramento, por algum desenvolvedor malicioso, vazamentos de chaves de manutenção, enfim, são vários modelos ou várias possibilidades que você tem de fraude, que se forem executadas, e volto aqui a dizer, não estou dizendo que são fáceis de fazerem, mas existe essa possibilidade, se forem realizadas, os sistemas atuais de auditoria não são capazes de detectar, porque você precisa de uma auditoria analógica que não sofra a interferência desse tipo de fraude. Essa é a questão e essa é a premissa da importância do registro impresso do voto. Então, nós trabalhamos sempre com um conceito científico e com referências científicas. Então, nós temos já a NIST e várias outras academias de ciências e vários outros cientistas e pesquisadores que colocam a necessidade de você ter um sistema eleitoral independente do software. E o que é um sistema eleitoral independente do software? É aquele sistema em que se você tem uma modificação ou uma falha no software, isso não causa uma modificação indetectável no resultado da operação. Por quê? Porque o modelo de auditoria não é exclusivamente dependente de um software. Quando ele é totalmente dependente do software, como é o caso das nossas urnas eletrônicas, uma alteração não detectável no software pode gerar uma alteração não detectável no resultado, por simplesmente falta de mecanismos de auditoria que possam identificá-los. Então, isso já é pacífico dentro da academia, já se sabe isso dentro da ciência e então é uma verdade científica. O Bruce Schneier, que é um pesquisador americano, é um dos grandes nomes da criptografia mundial, ele já tem vários artigos e vários livros falando justamente dessa questão voltada para parte de eleições, eleitoral, inclusive recomendando as questões envolvendo a verificação por papel, que seria o voto impresso. O próprio TSE, os próprios técnicos do TSE, e nós temos peritos criminais federais, inclusive, que são egressos do TSE, eles também entendem o funcionamento do voto impresso, tanto que isso aqui saiu na SBSEG, que são sociedades que trabalham na área científica, e há um artigo do TSE, de técnicos, um artigo científico produzido por técnicos do TSE de 2017 mostrando o funcionamento do voto impresso, que mostra que o próprio TSE, pelo menos no nível dos técnicos, ele já se debruçou sobre esse assunto, já discutiu esse assunto e vem discutindo esse assunto, o que mostra, pelo menos na minha opinião, que esse assunto para eles também me parece ser relevante. Então, como que seria o funcionamento de um voto impresso, já que há sempre a dúvida de até onde isso se quebra o sigilo do voto, enfim, o eleitor vota no seu candidato, na urna eletrônica, há uma impressão desse voto num sistema, obviamente, inviolável, que você não tem o contato manual com esse voto, aparece uma tela de resumo e o eleitor, com a tela de resumo e com o voto impresso numa unidade em que ele não tem o contato manual, é apenas o contato visual, ele confirma se isso, se o voto impresso estiver de acordo com o que ele registrou, ele confirma e isso cai na urna. E se estiver em desacordo, ele cancela, o voto é cancelado automaticamente, vai cair na urna também, mas cai de forma cancelada. O protótipo que se tentou de voto impresso no início e que se debateu que não foi adequado porque gerou filas, gerou uma série de problemas, nós entendemos que o problema que ocorreu não foi por conta do mérito do voto impresso, mas sim pela forma de aplicação, porque não havia aquela tela de resumo, então o eleitor votava em vários candidatos, encerrava a votação e depois ele ia conferir o voto impresso e muitas vezes ele não se recordava de quem ele votou, eram vários nomes e aí ele ficava meio naquela indecisão e isso gerou uma série de filas e por isso que em tese o processo foi dito que não é eficiente, mas com uma tela de resumo nós acreditamos que isso minimizaria sobremaneira, porque ele teria a tela de resumo para fazer essa comparação. Esses seriam, por exemplo, modelos que você teria de registro impresso de voto, por exemplo, abaixo ali um voto em que o eleitor confirmaria então com o voto que ele registrou na urna, ele dando ok, sai como confirmado e o de cima seria um voto cancelado, ou seja, que houve divergência e ele poderia fazer mais um teste, ele votou errado, enfim, alguma coisa desse tipo. Percebam a diferença que o de baixo ele tem um QR Code, o de cima não, então a contagem, a própria contagem dos votos, ela pode ser feita por QR Code, o que acelera também. Então nós não estamos dizendo necessariamente que tem que haver uma recontagem total de votos, o que nós estamos dizendo é que se for necessário uma contagem total de votos, você tem o mecanismo ali, você tem por QR Code, que acelera o processo e mais importante, você tem a possibilidade de auditoria, que acho que é o grande, a grande relevância do voto. Como conclusões então para a gente finalizar, já pedindo desculpas pela rapidez com que eu estou falando, que é justamente para a gente tentar adequar no tempo, nós entendemos, a Associação Nacional dos Espíritos Comunais Federais, o Sindicato Nacional dos Espíritos Comunais Federais, ele entende que a urna eletrônica foi sim um avanço, ela foi importante para o processo eleitoral, nós não estamos aqui desmerecendo o projeto, foi importante, foi relevante, mas nós temos também que ter humildade e submissão ao conhecimento científico, na medida que nós temos que aceitar as críticas. As críticas que fazemos não é desmerecer quem trabalhou no projeto, não é desmerecer a urna, é simplesmente saber que existem possibilidades de falha, ter a humildade de reconhecer essa possibilidade de falhas e com isso procurar as melhorias para termos um processo cada vez mais eficiente, cada vez mais efetivo e com segurança. É importante, portanto, na nossa visão, você ter uma trilha de auditoria não eletrônica, que é recomendado pelas academias científicas, que sana aquela situação de que nenhum equipamento computacional é 100% seguro e, mais importante, de uma forma, e é possível uma forma dessa, que o eleitor não leve o voto para casa. Então, não há que se falar em quebra de sigilo. O voto continua sendo inviolável. E mais do que o teste sendo inviolável, é a primeira forma do eleitor exercer a sua cidadania conforme mandamento legal, para fazer a sua própria auditoria, ou seja, a primeira auditoria do processo começa com o próprio eleitor que confere se aquele voto que ele registrou na urna eletrônica confirma com o voto que saiu impresso e que será depositado numa urna, sem haver qualquer risco, nesse caso aqui de sigilo, ser quebrado dos votos. A adoção, portanto, do registro impresso do voto, obviamente de forma secreta e protegida, no nosso entendimento, não tem o condão de substituir a urna eletrônica. Individualmente, todos os sistemas têm as suas falhas. A cédula vai ter, a urna eletrônica vai ter. O que a gente procura aqui é juntar os dois sistemas de uma maneira, de forma a você minimizar as falhas e potencializar virtudes ou as virtudes de cada um desses elementos. Então, não estamos aqui desqualificando a urna eletrônica, mas assim defendendo uma complementação do sistema que permita uso estatístico de ferramentas de auditoria com alto grau de confiança, que permita, caso necessário, uma recontagem de votos, de forma rápida, de forma segura, dando mais credibilidade para o processo. Esse aumento da confiança, esse aumento da segurança do processo eleitoral, permitindo que o próprio eleitor exerça a sua cidadania fazendo a conferência do seu voto, permitindo auditorias não eletrônicas que não são suscetíveis das fraudes digitais, ou que você pode identificar essas falhas, nós entendemos que o valor disso é intangível, principalmente diante de tantos gastos que nós temos em outras áreas e outras esferas, a gente entende que o valor disso é intangível, e embora nós todos vivamos aqui hoje no mundo digital e gostamos do mundo digital e dependemos do mundo digital, nós não podemos comparar um processo eleitoral com a emissão de bilhetes aéreos, por exemplo. Atividades cotidianas do mundo digital que são tão importantes para nós, não podem ser comparadas com um sistema eleitoral, um processo eleitoral que é a base da democracia de um país e pela qual nós tanto lutamos e sempre queremos mantê-lo. Então, acho que é um processo extremamente importante, relevante, sério, que tem que ser tratado com seriedade, e o uso do registro impresso não é rasgar o mundo digital, não é rasgar os avanços digitais, mas é tão somente complementar a urna eletrônica para dar mais segurança, mais credibilidade, mais confiança no processo, evitar teorias especulatórias, permitir que nós tenhamos eleições seguras, sérias, e que nós possamos, então, cada vez mais preservar a democracia que, com tanto custo, a gente construiu. Muito obrigado e agradeço a oportunidade. Antes de passar a palavra ao próximo expositor, eu quero só ressaltar aqui que o Marcos de Almeida Camargo, ele é o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. é uma instituição que, pública, são especialistas, peritos especialistas, que realmente lidam não só com essa questão, mas em toda a área tecnológica, qualquer processo. Então, ele falou aqui muito bem, tecnicamente, eu sei a dificuldade dos ministros, porque eles não são especialistas no tema, eles confiam na assessoria. Eu fiquei duas, quase três horas, eles me apresentando, fazendo uma apresentação, tentando me convencer da segurança do processo. Mas, como auditor, eu percebi realmente que eles têm muita confiança. Eles, os técnicos, têm muita confiança. Mas ficou claro, basta ver as apurações e os testes que foram feitos nesses anos todos. Todos os anos, alguém encontrou alguma coisa e que depois foi corrigida. Evidentemente, que quem tem a intenção de manipular o resultado, ele não vai passar por ter assim, olha, tem esse problema aqui não. Ele vai ficar com isso e não vai ser corrigido. Então, é só para dizer que essa audiência pública não tem nenhum espírito aqui de criar dificuldade, de querer aparecer. Não é nada disso, é coisa técnica. E eu não tenho nenhuma dúvida, como auditor, que realmente a gente não pode garantir ao eleitor hoje que o voto dele está sendo computado. Não estou dizendo que, como foi dito aqui claramente, ninguém está acusando que existe. Mas hoje, nós podemos, com firmeza, afirmar que o voto dado na urna pode não ser aquele do resultado final. Então, por quê? Porque não é passivo de auditoria. Então, é só para dizer, para ficar registrado aqui, porque muitos acham que essa audiência pública e as outras que fizemos têm muita questão política e não é. A coisa é muito séria e nós estamos aqui para defender a democracia. Eu só lamento que o Congresso Nacional não tenha dado realmente uma atenção maior com relação a essa lei que foi aprovada aqui nessa Casa. Eu acho que o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, deveriam ter tratado esse assunto de uma forma mais contundente, mais tec e mais séria. Então, é só para fazer esse registro. para, tendo em vista até, para dizer que eu li bastante a questão da Adin, a proposta da Adin, a Procuradoria sempre teve essa preocupação com o segredo do voto, mas não é dessa forma que a gente vai contornar a questão do segredo, até porque se a UNA tem um pane, também é passivo de qualquer coisa. Então, o fato da impressora ou não ter impressora, o pane pode acontecer de qualquer forma. Então, evidente que os técnicos tentaram convencer que o recurso do orçamento não era possível comprar as urnas adequadas, porque eles acham que essa urna que a gente coloca de R$ 400, R$ 500, ela não é ideal para o processo e que pode ter alguns problemas, mas não cabe ao TSE também discutir questão orçamentária. A questão orçamentária é o Congresso Nacional. Se foi destinado R$ 250 milhões e ele não é suficiente, que o TSE comunique ao Congresso e faça realmente compatível com o recurso que existe, ou peça mais recursos. O que não pode é simplesmente dizer que não vai cumprir a lei, como foi dito, e o Congresso simplesmente ignorou essa questão. Eu passo imediatamente a palavra ao próximo orador. Bom dia a todos que estão presentes. Eu gostaria de agradecer ao deputado Isalcio Lucas por esse convite, também ao deputado Tiago Peixoto, que assinou também o pedido para essa audiência, ao deputado Pular, presidente da comissão, por ter viabilizado essa audiência que ocorresse hoje, ainda em período hábito dentro do processo eleitoral. E quero lamentar a ausência dos representantes do PGR, do TSE e do STF. Estamos discutindo aqui a lei do voto impresso, que foi aprovada em 2015 e que foi recentemente suspensa por um pedido da PGR e por decisão dos ministros do STF e TSE. E eu acho que eles deveriam dar ao Congresso satisfação, explicar por que pediram e discutir isso daí. Tecnicamente, a questão está resolvida, eu tenho aqui anotado as últimas quatro audiências públicas que eu fui convidado para participar, para discutir lei do voto impresso, essa daqui é a terceira lei do voto impresso que está sendo derrubada pelas ações da autoridade eleitoral. Em 2012, 8 de maio, na CCJ da Câmara, estávamos discutindo a derrubada da segunda lei do voto impresso, a procuradora-geral da eleitoral, que era eleitoral, que tinha sido autora do pedido da ADIM, veio, pediu para falar primeiro, antes da gente, acabou de falar, levantou, foi embora e não ficou para ouvir a gente falar. Não aceitou o debate. Quando a gente ia rebater todas as afirmações que ela falava, que dava para identificar o voto, todos aqueles conceitos errados, e ela não ficou para ouvir o contra-argumento. Em 2014, o deputado Izalci convocou aqui nessa comissão uma audiência, foram convidados dois membros do TSE, eles simplesmente, com o hoje, não compareceram, deram uma desculpa, eles arrumam algum motivo para alegar que não vier. também aqui na comissão, em novembro de 2017, também convocada pelo deputado Izalci, nova audiência para discutir a terceira lei do voto impresso. O TSE tinha mandado um ofício ao presidente da Câmara, dizendo que não era possível cumprir a lei, que tinha sido aprovada em 2015, que ele só ia poder começar a imprimir o voto em 2020, precisava de cinco anos para começar a imprimir o voto, foi convocada essa audiência, foram convidados quatro membros do TSE, ministros e técnicos, também não compareceram para debater com a gente. E, finalmente, agora em 2018, em março, no Senado, na CCJ, nova audiência pública, para discutir também a mesma lei do voto impresso, a ADIM. O TSE foi convidado a enviar representantes para debater com a gente, eles não mandaram os representantes e pediram para falar só na semana seguinte, sozinhos. Na semana seguinte, foram lá quatro representantes do TSE, ministros e técnicos também, e falaram sozinhos, desmentiram o que a gente falou, a gente falou alguma coisa, eles falam que a gente está errado, que é diferente, mas eles não aceitam participar num debate ao vivo com pessoas que conheçam o sistema, que saibam rebater as informações equivocadas que eles apresentam, porque, simplesmente, eles não têm argumentos técnicos para defender. Então, nós estamos nessa situação. Eu trouxe um texto, duas páginas, que eu acho que eu vou ler em menos de 15 minutos, então, ao longo do texto, talvez eu recheie um pouco com comentários. Eu quero parabenizar o doutor Marcos pela apresentação dele, ele abordou pontos que eu vou abordar, que eu só vou passar rapidamente, realmente, a questão técnica do voto eletrônico já está resolvida na comunidade internacional, como ele apresentou um monte de entidades, ele apresentou o nome dos dois maiores criptógrafos do mundo, o Ronald Rivas e o Bruce Schneier, que defendem o voto impresso. O pessoal pergunta sempre, Marcos, pô, mas não tem, tem que ter papel no voto eletrônico, a modernidade não é eletrônica, os maiores criptógrafos que inventaram assinatura digital, os que sabem mais de criptografia e de segurança de dados no mundo, afirmam que, no processo eleitoral, tem que ter uma via independente do software para poder fazer auditoria. Então, essa questão técnica já está resolvida no mundo. Eu só queria falar, fazer uma sugestão para você, Marcos, você começou a sua apresentação do histórico do voto com o voto manual, que tinha problemas, podia fazer fraudes, e que veio o voto à urna eletrônica para resolver aquelas fraudes, mas que surgiu uma nova possibilidade de fraude. Eu queria sugerir para você, eu vou acabar, encerrar minha apresentação falando sobre isso, e um pouco antes do voto manual, como é que era? Por que existe o voto manual? O voto em papel? E você vai ver que a urna eletrônica é um retrocesso para o sistema de voto declarado que existia antes de 1930. Eu vou falar sobre isso no final da minha apresentação. Bom, com essa recusa do PGR e do, que são contra o voto impresso, do TSE e do STF, em participar do debate, eles criam uma guerra semântica, em que a gente diz que não é seguro, eles dizem que é seguro, a gente diz que não dá para fazer auditoria, eles dizem que dá para fazer auditoria, e deixa vocês todos confusos. Eu volto em mês, se eu perguntaram, mas eles falaram que podem fazer auditoria, o programa está lá para poder ser visto, vocês não veem o programa? Porque não dá para ver o programa. Então, é o seguinte, se eles estivessem aqui, quando eles falam que dá para fazer auditoria, eu desmentiria eles no ato, porque eu fui lá fazer auditoria. Eu participei desde o ano 2000 de auditorias do sistema eletrônico e nunca consegui fazer auditoria corretamente. Como disse o deputado Exalci, a auditoria tem que ser decidida pelo auditor, o auditor que decide o que quer fazer, e eles não permitem isso. Então, já de cara, o que eles permitem não é auditoria. Eles falam sempre que o PSDB esteve lá em 2014 e não encontrou fraudes, fez auditoria em 2014 e não encontrou fraudes. Gente, isso é fake news, isso é mentira, não foi isso que aconteceu. Eu participei da equipe que fez auditoria pelo PSDB, eram 10 técnicos, 10 auditores. A conclusão do relatório, eu vou ler aqui para vocês. É a seguinte, do relatório que nós fizemos. A auditoria da apuração dos votos não permitiu determinar a confabilidade dos resultados produzidos nas urnas eletrônicas. Isso está no relatório do PSDB. A primeira razão para isso é que não é possível se fazer uma auditoria contábil de apuração dos votos, já que o sistema é essencialmente dependente do software, como disse o doutor Marcos, e não produz um registro material, isto é, impresso do voto que tenha sido visto e conferido pelo eleitor, podendo então ser usado como trilha de auditoria. Adicionalmente, devido a restrições impostas pela autoridade eleitoral, não foi possível verificar a integridade do software embarcado nas urnas eletrônicas ou sua correspondência com o código fonte apresentado para os auditores. Eles mostram o código fonte, que seria o software das urnas para a gente analisar, e nas urnas foram usados o software que estava lá gravado nas urnas. Eles não permitem que a gente verifique se isso que eles estão mostrando... Falou? Tá? Então, o TSE não permite que a gente verifique se o software que ele mostra para a gente é o que está gravado nas urnas. O código feito pela BIM não estava presente no código que eles mostraram para a gente, quando a gente falou, escuta, a parte da criptografia feita pela BIM não está aqui, a gente quer examinar. Ele falou, tá bom, está aqui, vamos trazer. Trouxeram um código lá, um software, um programa de criptografia, e aí falou, bom, agora eu quero saber se isso que vocês estão mostrando é o que está lá. Não pode. Então, não é permitida auditoria. É mentira, é fake news quando eles dizem que o TSE, que a auditoria de 2014 não encontrou fraudes. Não foi permitido fazer auditoria. Isso é o que está escrito no relatório. Então, a questão que se coloca é o seguinte, como isso é possível? Como pode a autoridade eleitoral vir e contar mentiras descaradamente? E fica por isso mesmo. A questão tem três lados. O lado técnico, se faz criptografia, se analisa códigos, se faz verificação de assinatura de tal, se faz teste de votação paralela, todas aquelas dez listas, lista de dez itens que o Marcos apresentou aí para vocês. Essa é a questão técnica. Dá para fazer, não dá para fazer. Essa questão técnica já está resolvida, como o Marcos disse, no mundo internacional já está resolvido, tem que ter materialização do voto, tem que atender o princípio da independência do software, que diz que remete à materialização do voto. O voto tem que ter uma trilha de auditoria material independente da trilha eletrônica para fazer a auditoria. Isso já está resolvido, não vou mais me despichar sobre isso, apesar de o TSE negar, dizer que eles fazem o voto eletrônico 100% seguro, o mundo inteiro já decidiu isso, já resolveu, já tem publicações no mundo inteiro, o TSE não participa dos debates porque justamente não tem como comprovar o que eles afirmam. O segundo ângulo, além do técnico, é o aspecto jurídico-institucional, que tem a ver com as leis e com quem, como se organiza essa estrutura do poder eleitoral. Eu vou ler aqui meia página de texto que eu escrevi sobre esse ângulo. O ângulo jurídico-institucional do problema do voto eletrônico e da transparência eleitoral. A jurisprudência internacional de supremas cortes que abordaram especificamente a questão do voto eletrônico, que foi a Alemanha em 2009 e a Índia em 2014, determinou com clareza, para quem quer ler os acordos dele, que o sistema de voto eletrônico sem materialização do voto, ou seja, a nossa urna eletrônica brasileira, sem materialização do voto que permita ao eleitor comum conferir o registro do seu próprio voto, são inconstitucionais por ir em contra o princípio da publicidade, transparência da coisa pública no processo eleitoral. Então, a jurisprudência internacional já decidiu isso, que discutiu, analisou essa questão, falou, urna eletrônica sem voto impresso é inconstitucional porque não permite ao eleitor conferir se o registro do voto dele está certo e não permite ao candidato conferir se a soma dos registros dos votos está certo. Então, são inconstitucionais. Mas, no Brasil, a nossa Suprema Corte decide no sentido oposto e já decretou inconstitucional o voto conferível do eleitor por duas vezes. Duas leis, foi criada em 2009 e em 2015, que dizia que tinha que ter o voto impresso na urna eletrônica, o STF declarou inconstitucional. Como pode ocorrer isso? Como que duas cortes internacionais decidem uma coisa e a nossa brasileira decide em outra? A nossa Constituição de 1988 cria o Tribunal Superior Eleitoral administrado em rodízio por ministros da Suprema Corte Federal do STF e determina que uma lei complementar deverá regular o exercício da administração eleitoral. Então, a Constituição diz isso. Ela cria o TSE com ministros que vêm do STF e em rodízio eles ficam fazendo a administração do processo eleitoral e diz que uma lei complementar vai regular como vai ser feita, como vai ser administrado o processo eleitoral. Tal lei complementar nunca foi votada. E, então, os ministros do STF e TSE acolheram o Código Eleitoral de 1967 com poderes de lei complementar e que determina no parágrafo único do artigo 1º do artigo do Código Eleitoral que os próprios ministros do TSE terão poderes para normatizar e administrar o processo eleitoral. Ou seja, eles acolheram como lei que regula o processo eleitoral aquela que diz que eles têm direito a fazer tudo. A administração, a normatização e a lei de ser tribunal. Ou seja, a lei das funções de tribunais. Então, foram eles que escolheram a lei que dá a eles os três poderes de normatizar, administrar e julgar no processo eleitoral. A consequência disso é que os ministros e administradores eleitorais, é sempre preciso falar isso, sempre que falam do ministro eleitoral, falam que eles são os administradores eleitorais. Porque muitas vezes a crítica que a gente faz aqui, principalmente aqui eu faço, não é ao ministro, ao juiz eleitoral. A minha crítica é ao administrador eleitoral, ao funcionário público que faz um sistema que não pode ser auditado. Eu não critico o ministro porque eu não tenho competência para julgar, a capacidade de julgar desses ministros. Eu sou engenheiro, não sou advogado. A consequência é que os ministros e administradores eleitorais do STF e TSE não têm isenção para julgar a constitucionalidade do sistema eleitoral eletrônico que eles mesmos desenvolvem e nos impõem, a urna eletrônica. E deve ser essa a explicação para sempre decidirem contra a jurisprudência internacional. Então, no mundo inteiro, os ministros das supremas cortes que não são administradores eleitorais decidem que a urna eletrônica tem que ter voto impresso. E aqui no Brasil, onde eles são os administradores, são eles que fazem o processo eleitoral, decidem contrário. Finalmente, há o lado, o aspecto político. O que que sai dessa? O aspecto técnico está resolvido. Tem que ter independência do software através da materialização do voto. O aspecto jurídico-constitucional, nós temos uma situação peculiar no Brasil que dá ao administrador eleitoral, ele acumula a função de juiz, de administrador e de normatizador. Tá. Eu vou acabar só esse pedacinho e depois fazer aquele comentário sobre o passado do voto manual. Então, sobre o aspecto político, o terceiro ângulo que deve ser examinado. Para acabar com o acúmulo de poderes nas mãos dos juízes eleitorais, no Brasil, seria necessário rever a Constituição ou criar uma lei complementar que separasse, no campo eleitoral, as funções normativas e as funções administrativas das judiciais, de forma que quem projeta, implanta, opera as urnas eletrônicas, não sejam os mesmos que irão auditá-las e avaliar sua legalidade. Precisaríamos ou criar essa lei complementar ou mudar a Constituição para criar um órgão administrador eleitoral que não seja o próprio juiz eleitoral. Mas, eu estou aqui reconhecendo, não é fácil para políticos, legisladores no Congresso, enfrentar as pressões, por vezes explícitas, de administradores eleitorais que, ao mesmo tempo, serão os juízes que vão julgar todas as ações pró e contra eles no âmbito político, eleitoral e até criminal. Recentemente, agora, esse ano, foi apresentado no Senado, pelo senador Lazinha Martins, um projeto de decreto legislativo obrigando o TSE a cumprir a lei do voto impresso que ele não queria cumprir, tinha declarado que ele não ia cumprir. Então, criou um projeto de decreto legislativo. Foi para o relator, na CCJ, o relator do parecer favorável, o presidente da CCJ, o senador Lobão, recebeu um telefonema do ministro Fux, presidente do TSE, pedindo para ele não colocar em votação aquele projeto de decreto legislativo, porque estava em cima da eleição e ia bagunçar o processo, ia ficar tenso, ia obrigar o TSE a cumprir a lei, não sei o quê. O ministro Lobão, todo mundo sabe, o senador Lobão, todo mundo sabe, está sendo investigado na Lava Jato, os processos estão com os juízes do STF, e os juízes do STF, quem pediu para o senador Lobão não pôr em julgamento foi o administrador eleitoral, o ministro Fux. Mas o ministro Fux é juiz do processo eleitoral, e ele tem na gaveta dele, ou na cadeira dele, ou na mesa dele, todas as ações contra os políticos com que ele pede favores legislativos. Então, é muito difícil, eu tenho que reconhecer, é muito difícil para um administrador, ou um legislador, enfrentar essas pressões, que, como eu disse, por vezes são explícitas, eu já estive presente, desde 2002, está aqui presente um assessor do senador Requião, quando o senador Requião foi pressionado, por ele então presidente do TCE, ministro Jobim, a tirar de votação também, a mesma coisa, tirar de votação o projeto de lei sobre o voto impresso em 2002, 2001. Então, eu vejo sempre essas pressões. Eu assessorei o governador Brizola por um tempo também, nessa questão do voto impresso, e via como ele recebia muitas pressões para não levar essa briga em frente. Então, agora, eu vou entrar na questão do como que era a eleição antes do voto manual, do voto impresso, que o Marcos disse que tinha seus defeitos. Que é para, é a minha visão, deputado, de como pode ser resolvida essa questão. Em 1932, foi criado o Tribunal Superior Eleitoral para acabar com a situação que existia antes, que era chamada fraude a bico de pena, política do café com leite, e que tinha a característica que fraudes eleitorais eram feitas em eleições majoritárias para presidentes e governadores. Fraudes para presidentes e governadores eram feitas naquela época. E qual era a característica do processo eleitoral naquela época? Ele era administrado pelo Legislativo e o voto era declarado. Não existia o voto em cerno. o eleitor chegava perante uma pessoa e dizia o voto e fulano e tal. Essa pessoa anotava o voto, dizia muito obrigado, pode ir embora. E depois, esse voto de algum jeito ia ser apurado, ia ser dado o resultado, demorava cinco meses, sete meses para sair o resultado eleitoral. Era o voto declarado. E foi constatado, então, que dava fraude, aquela política do café com leite, ficava revezando Minas e São Paulo na presidência da República. Foi quando, então, Getúlio Vargas derrubou, perdeu a eleição em 1930, derrubou esse processo todo, aí ele implantou a ditadura, foi obrigado a fazer uma constituição e criou-se, então, o TSE e criou-se o voto manual ou, que eu vou chamar melhor, o voto individualizado. Cada voto individualizado. O que aconteceu com isso, com a criação do TSE? Tirou a administração eleitoral da mão do legislador, que passou para o juiz, para o judiciário, e criou o voto individualizado, o voto em papel individualizado. Cada voto tinha que estar em um papel. Com isso, acabaram-se as possibilidades de fraude, quer dizer, atenuaram-se as possibilidades de fraude em larga escala, a fraude que o Marcos chamou de centralizada ou sistêmica. Então, de 1932 até 1996, com o TSE administrando, a gente não viu mais, com uma pequena exceção, denúncias de fraudes em eleições para governadores e eleições para presidentes. Tinha ainda denúncias de fraudes para vereadores, aquela urna que sumia, o mapa de urna que alguém preenchia punha voto a mais, mas essas fraudes eram localizadas e podiam eleger vereadores, eventualmente prefeitos, mas não podiam eleger presidente, porque para eleger presidente você precisava fraudar o voto, o papel, no Brasil inteiro, você precisava pôr voto em papel nas sacolas, nas urnas do Brasil inteiro. Você conseguia fazer isso em uma sessão aqui, em uma sessão em outra cidade, onde tivesse o juiz conivente, mas não dava para fazer no Brasil inteiro. Então, acabaram as fraudes sistêmicas para a eleição para presidente com o voto em papel, que acabou com o voto declarado que existia antes. até que em 82 foi usado pela primeira vez o sistema eleitoral, o computador no sistema eleitoral, naquela eleição do Rio de Janeiro, que ficou conhecido como caso pró-consulte, em que pela primeira vez se utilizou o computador para fazer a totalização, não era a votação, não eram urnas eletrônicas, o voto lá continuava em papel, mas a soma, a totalização era feita e registrada em computadores e deu primeira eleição com o computador, primeira denúncia de fraude sistêmica eleição para governador na história do TSE. Veja, isso é muito significante, muito significativo. Se vocês forem ver no site do TSE a história do voto eletrônico, surpreendentemente, não consta o caso da pró-consulta, eles falam que começou em 86, quando se refizeram o cadastro eleitoral, fizeram computação, o cadastro computacional. E eles não contam o caso da pró-consulta, eles omitem, foi a primeira vez que foi usado o voto eletrônico, deu fraude. Agora, o mais importante, Marcos, é muito importante, a fraude foi detetada, porque tinha o voto impresso, porque tinha o voto manual para ser recontado. Foi detetada e foi corrigido e o prisório foi eleito. E o TSE exclui isso da história. Vai no site do TSE e vê. aí chegou em 96, eles fizeram a urna eletrônica, fizeram um teste, na primeira urna eletrônica de 96, imprimia o voto, não mostrava para o eleitor, mas ela imprimia e guardava lá dentro. Em 97, o índice secretário de informática escreveu um livro de então, o senhor Paulo Camarão, tem tudo lá descrito, como ele fez a lei de 9.504, que acabou com o voto materializado, o voto manual e criou a urna eletrônica. Senhores, prestem atenção, como que vocês votam na urna eletrônica? Vocês vão na máquina, digita seu voto, declara seu voto para ela, ela diz, obrigado, vai embora. A urna eletrônica acabou com o voto materializado e voltou para o sistema de voto declarado que existia em 1930 que permitia fraudes generalizadas. A urna eletrônica não é um avanço, senhores, a urna eletrônica sem voto impresso. A urna eletrônica criada no Brasil é um retrocesso de 60 anos institucional. Acabou, voltou para o voto declarado e para a possibilidade da fraude institucionalizada para a eleição para presidente e para governador. Então, essa discussão de que tinha fraude no voto em papel, o voto eletrônico acabou com o voto em papel, ele espiche um pouco essa tua história, Marcos, vai um pouco antes e conta a história vinda de antes, porque a urna eletrônica é um retrocesso total, senhores. Então, era isso que eu queria dizer, agradecer a todos os senhores e estou à disposição aqui. Agradeço ao Milka, que é um de todo comitê multidisciplinar independente e já passo imediatamente a palavra e, antes, registrando a presença aqui do Eduardo Bolsonaro, registrar também a presença que esteve conosco aqui do Cabo Daciolo e passo ao Felipe Gimenez, membro da Associação Pátria Brasil, também para fazer sua apresentação. Obrigado, deputado. Obrigado pela sua coragem de enfrentar o mecanismo. Eu sou Felipe Gimenez, procurador do Mato Grosso do Sul, membro da Associação Pátria Brasil. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu sou pai da Estéria e da Débora e eu quero que a Estéria e a Débora tenham condição de viver na sua pátria daqui 10, 20 anos. Porque essa urna eletrônica está nos arrastando para um regime totalitário absolutamente contrário à República. e começa por essa brilhante exposição do Amilcar por conta da acumulação de poderes. Porque República é necessariamente a divisão de poderes. Quando os poderes estavam na mão de um monarca, na mão de um senhor absoluto, eles estavam reunidos legislar, executar e julgar. A República vem para separar os poderes e entrega uma porção de poder para pessoas distintas, para agentes distintos. Não há República se não há separação de poderes. O TSE é um câncer que está matando nossa República. O Tribunal Superior Eleitoral é um câncer que mata nossa República. O Tribunal Superior Eleitoral é inconstitucional porque não é republicano. Não é republicano. A Milca estava observando que o artigo 1º do Código Eleitoral já de cara prevê a possibilidade de legislar. a lei trazida para o nosso ordenamento jurídico como sendo o atual Código Eleitoral é muito anterior à nossa Constituição. E essa acumulação de poderes obviamente não foi absorvida, não foi recepcionada. É urgente que se separem os poderes. Não é possível que o Tribunal Superior Eleitoral legisle, execute e ele julgue a si mesmo. Isso é o poder de um rei. E pior, o TSE é um apêndice do STF. E, infelizmente, hoje, a principal fonte do direito constitucional brasileiro são os intestinos dos ministros do STF. Me desculpe a metáfora, mas no momento de gravidade de crise é preciso ser contundente, ser claro. Toda vez que o STF se reúne a população brasileira fica sobressaltada porque sabe que não é a Constituição Federal que será aplicada, será o gosto. Aquilo que cai bem é constitucional. O que não cai bem é inconstitucional. Vou repetir. O que cai bem é constitucional. O que não cai bem é inconstitucional. Vejam o julgamento da lei do voto impresso. O festival de absurdos que foram ditos daquele julgamento. O sindicato dos peritos esteve lá através do seu advogado, doutora Bia Kicis, representando o Instituto Resgata Brasil, minha esposa, Miriam Gimendes, representando a Pátria Brasil, e me parece que havia algum outro advogado, não me lembro. O fato é que eles foram lá e todos os três insistiram em dizer que há uma patente violação ao princípio da publicidade. Verifiquem o julgamento, vejam letra por letra a fala de todos os ministros. Nenhum deles confrontou esse argumento. Nenhum deles afirmou a constitucionalidade do sistema à luz do princípio da publicidade. Porque não é conveniente, como a Milker acabou de observar, eles não enfrentam a dialética. É só a tese, é só a tese do Tribunal Superior Eleitoral. É tese, tese, tese. Quando eles são chamados para o debate, eles não vêm, porque eles não têm condição de enfrentar a dialética. Percebam os espetáculos que a Justiça Eleitoral faz. Congressos, são espetáculos. Eles se reúnem e ficam como que pavões, uns admirando as plumas, o rabo, a beleza do rabo um do outro, aplaudindo, admirando, mas nunca há dialética, nunca há confronto. E eu quero dizer o seguinte, o cidadão brasileiro não é obrigado a confiar no ministro da Justiça Eleitoral, o cidadão brasileiro não é obrigado a confiar no Fux, o cidadão brasileiro não é obrigado a confiar no Giuseppe Janino que administra as eleições no Brasil. Não é. Nós estamos numa república, nós não estamos num Estado confissional. Na nossa cultura de maioria cristã, respeito aos não cristãos, mas a maioria cristã, nós temos uma tendência a achar desconfortável não crer. Mas entendam a fé deve ser destinada à devoção religiosa dos senhores. não devemos fé ao administrador público. Todos os atos do administrador público devem ser transparentes. É obrigação dele mostrar o que faz. Não é obrigação do cidadão provar que ele está fazendo errado. É obrigação dele. É um princípio constitucional determinando a publicidade dos atos administrativos. E eles só falam do sigilo do voto. O sigilo do voto. E repetem. O sigilo do voto. O tempo todo repetem essa ladainha. O processo eleitoral se querem que seja dito assim tem um aparente antagonismo. Ele inicia pelo exercício sigiloso do voto para garantir a liberdade de escolha. Mas o ato seguinte tem que ser público porque o escrutínio feito de três operações identificar atribuir e contar. eu voto no deputado meu voto deve ser identificado não eu eleitor mas a manifestação legítima a manifestação legítima de um cidadão destinando elegendo o deputado. Essa minha manifestação deve ser conhecida publicamente atribuída publicamente e logicamente na intercorrência de mais votos se proceder a contagem. O escrutínio é isso identificar atribuir e aqui é que está o nó é aqui que está o nó na atribuição atribuir e contar publicamente porque esse ato é um ato administrativo ele faz parte do serviço eleitoral e tem que ser público e não há publicidade da urna eletrônica outra coisa publicidade é erga homens não existe publicidade se apenas uma oligarquia tem conhecimento do fato jurídico outra coisa fundamental parem de discutir o instrumento não interessa se nós votaremos em chinelos em orelha de porco em pedaço de pau não interessa o instrumento o fato jurídico do escrutínio tem que ser público o momento em que o voto é atribuído a manifestação de vontade é vinculado ao destinatário esse evento tem que ser público esse fato jurídico tem que ser público não interessa o instrumento o instrumento tem que servir ao princípio da publicidade fantástica colocação do Amilcar voltamos ao voto declarado voltamos ao bico de pena só que agora o bico de pena a fraude do bico de pena agora é digital agora é bico de bit e a seita do santo bait exige que cada um dos senhores tenha fé porque a fé é o fundamento das coisas que não se veem se vocês não veem o escrutínio os senhores tem fé entendam isso se os senhores não veem os senhores tem fé e os senhores estão numa república nós estamos num estado laico deputado eu quero ver o escrutínio há uma nota técnica assinada por promotores e juízes eleitorais no meu estado promotor Sérgio Arfuch é um dos subscritores dessa nota eles encaminharam essa nota a justiça eleitoral afirmando nós não fiscalizamos absolutamente nada a gente não vê nada porque a gente não vê o escrutínio é só por isso que os Estados Unidos que tem uma estação tem americano morando fora do planeta terra eles tem tecnologia para isso é só por isso que eles continuam usando papel Alemanha continua usando papel Japão continua procurem os países com maior tecnologia no mundo eles continuam usando papel como a Milka disse essa unha eletrônica é um retrocesso de 60 anos voltamos ao voto declarado ao bico de pena é uma bugiganga comprada no camelô sabe aquelas propagandas que você vê na televisão para emagrecer para perder o abdômen e aí você sai anestesiado com aquilo vai lá compra usa um mês dois meses aí descobre que aquilo é uma bugiganga a unha eletrônica é o espelho ainda que isso seja só uma metáfora que deram aos índios na praia nós estamos eles trocaram ouro e terra nós estamos trocando cidadania por essa bugiganga que é essa unha eletrônica e eu vou agora é seguir adiante mas a essência a essência dessa questão é o escrutínio é um ato administrativo do serviço eleitoral e tem que ser público e publicidade significa acessibilidade a qualquer do povo o senhor cidadão pode ser mecânico motorista de caminhão engenheiro dentista seja o que for a tua especialização o sistema tem que lhe permitir a fiscalização a compreensão do escrutínio não é você que tem que se submeter ao sistema não é a nossa cidadania que tem que se submeter a ferramenta a ferramenta tem que nos prestar um serviço público com publicidade não é possível que essa publicidade do escrutínio seja reservada apenas a oligarquia eleitoral não é a toa que o julgamento da lei do voto impresso que foi apenas da liminar pedida por Raquel Doge tenha sido aquele festival de absurdos eu me lembro eu acho que o Lewandowski dizendo que o sistema é seguro porque as forças armadas acompanham o processo gente as forças armadas fazem uma operação isso aí o general Mourão estava me explicando chamada GVA garantia da votação e da apuração eles fazem literalmente carregar não é fazer download não é carregar no lombo carregar urna e fazer segurança de sessão eleitoral onde são requisitados as forças armadas não tem competência administrativa para fiscalizar o escrutínio não fazem isso e não farão não farão não é porque nós temos hoje 100 acho que 100 candidatos militares que as forças armadas garantirão a agidez do processo não não é competência da força armada não se fiem nisso e o risco fala-se tanto em hacker invasão invadiram gente eu desconfio é do administrador do serviço eleitoral eu tenho medo é que o administrador do serviço eleitoral esteja roubando a nossa cidadania eu tenho esse direito de desconfiar a minha desconfiança é que o próprio software que vem do tribunal superior eleitoral esteja preparado para desviar votos para mostrar a carinha do cidadão lá na tela mostra o rosto bonito aqui do deputado na tela mas ninguém sabe se o voto foi para o deputado no órgão onde eu trabalho existe uma assessora uma policial militar bacharel em direito votou no pai para vereador viu a foto do pai na urna e no BU não tinha nenhum voto para o pai dela isso há milhares de testemunhos desses milhares ademais eu não vi ainda os técnicos falarem sobre isso mas possibilidade de download de programas maliciosos tanto podem vir nas linhas de programação como os senhores encontraram o insereito e aí a justificativa da área técnica do TSE foi dizer está aí mas não está ativo está aí mas não foi usado eu vou ser um pouco rude imagina esse cidadão encontrando na cama dele ao lado da esposa um outro sujeito e a esposa responde para ele está aí mas não foi usado está inativo está inativo essa foi a resposta da área de TI a urna além de vir com o programa viciado ela pode vir receber um download sei lá por onda magnética por luz por pulso de luz porque há frequências de luz que não vemos né o ultravermelho o infravermelho ultravioleta nós não vemos é a luzinha que está lá no controle remoto da TV onda sonora sons que nós não ouvimos ultrassom infrassom a própria rede elétrica existe uma internet que roda na rede elétrica a deep web existem vários caminhos mas a minha maior desconfiança é com o administrador do serviço eleitoral mesmo porque o Amir acabou de dizer que o programa que é mostrado nessa auditoria meia boca o programa que é mostrado não é o programa que vai para a máquina o Amir acabou de dizer a gente quer ver o que colocar não isso aí você não pode ver por quê porque o senhor soberano aqui da justiça eleitoral não vai deixar você ver onde é que nós estamos na idade média nós somos súditos é há tanta coisa a dizer deputado nós precisamos e aqui eu quero me dirigir aos cristãos os que não são entendam isso como uma manifestação cultural nossa luta é muito maior do que esse plano concreto continuem a tocar as trombetas nós vamos derrubar esse muro nós vamos ainda quero dizer mais me permitam há vários vícios há vários vícios no julgamento da lei do voto impresso nessa suspensão dos efeitos da lei primeira coisa que eu quero dizer é que juiz não pode fazer política essa militância ideológica política de juízes é doentia é doentia porque política é cuidar dos interesses da polis da cidade e necessariamente implica em estar em sintonia com a politéia com a assembleia de cidadãos e se você tem um mandato estável permanente efetivo pergunte se algum juiz está preocupado com a opinião pública Gilmar Mendes por exemplo vocês acham que Gilmar Mendes está preocupado com a opinião pública agora se ele tivesse que ser eleito em outubro como é que ele estaria entendam só esta casa legislativa representa o povo só os senhores deputado tem legitimidade para trazer a vontade do povo para dentro do funcionamento da república e transformar em lei juiz não tem essa competência juiz não tem esse direito militância política de juiz é muita coisa eu vou chamar de abuso mas é muita coisa sobre o julgamento há duas nulidades flagrantes no julgamento que suspendeu a lei do voto impresso a primeira delas é que Gilmar Mendes não poderia ser o relator daquele processo a lei de introdução ao direito diz que o erro grosseiro responsabiliza pessoalmente o administrador público Gilmar Mendes foi administrador durante dois anos do TSE e ficou girando em círculos em torno de uma proposta absurda de conceber uma nova urna que era totalmente desnecessária isso é no mínimo erro grosseiro e por que que é erro grosseiro porque Ares Brito em 2009 disse no comunicado 10 que a solução para a impressão do voto era a anexação de módulos impressores e olha que coincidência Fux agora recentemente estava licitando a compra de módulos impressores então o que Gilmar Mendes deveria ter feito em 2016 2017 era a providência era a compra de módulos impressores ele inventou essa história mirabolante de uma nova urna que custava bilhões de dólares e logicamente inviabilizou o processo retardou a implementação da lei descumpriu a lei eu entendo que Gilmar Mendes descumpriu a lei do voto impresso e agora como relator da ADE 5889 ele se dá o luxo de tirar a lei que ele descumpriu da ordem jurídica não parece que ele tem interesse objetivo no resultado desse processo não parece não está assim evidente isso e a lei do impeachment que define o crime de responsabilidade dos ministros do STF ela prevê que a atuação de um julgador no STF julgamento proferir julgamento numa ação onde você é suspeito é causa de crime de responsabilidade ora se é conveniente para Gilmar Mendes ainda que em tese que a lei seja retirada da ordem jurídica porque ele descumpriu essa lei ele é suspeito ele não poderia ser relator e isso pra mim é uma causa de nulidade a outra nulidade deputado muito grave eu vou ler aqui a lei orgânica da Advocacia Geral da União a lei orgânica da Advocacia Geral da União diz no artigo 4º inciso 4º a lei é 07393 lei complementar ela diz taxativamente explicitamente é dever institucional do advogado geral da União defender a norma impugnada no processo de controle abstrato na DIN alguém viu a Grace defendendo a lei deputado Bolsonaro o senhor viu a advogada geral da União defendendo a lei o senhor viu a peça que ela escreveu lá no processo ela se limitou a fazer informação ela não é intimada para fazer informação a advogada geral da União é intimada para fazer a defesa da lei que os senhores votaram aqui com 71% desse congresso nacional veja lá se há defesa da lei não há isso é causa de nulidade veja se algum dos ministros naquele festival de pretextos falou sobre isso nenhum deles refutou o desrespeito ao princípio da publicidade antes pelo contrário teve gente lá que disse que que a gente tem que se dobrar a tecnologia porque o neto dele gosta de brincar com o computador o ministro Alexandre esse eu me lembro bem ele disse que a lei do voto impresso era inconstitucional porque o eleitor pegaria o papel meu Deus do céu ele não leu o artigo que ele estava julgando está escrito lá sem contato manual veja o vídeo deputado o ministro Alexandre de Moraes diz isso que é inconstitucional porque o cidadão ia pegar o papel não pode ser assim é um ministro da aliás o problema nosso sabe o que é é neurolinguística essa história de chamar essa corte constitucional de supremo contaminou os ministros eles entendem que são supremos o indivíduo é supremo daí a percepção do cabimento do absolutismo se eu sou supremo eu posso ser absoluto entendam talvez deputado seja o caso de uma PEC para mudar o nome transformar em corte constitucional quem sabe diminui o efeito da neurolinguística porque essa palavra supremo contaminou nós temos hoje onze constituições e a gente nunca sabe qual é a constituição do dia eu ouvi dizer que o cidadão hoje está tão apreensivo com o STF que todo cidadão já sabe o nome dos onze ministros a maioria não sabe o nome dos onze jogadores da seleção brasileira porque é mais apavorante uma sessão do STF do que um jogo da seleção eu quero eu tinha muito mais para dizer o tempo acabou me perdoem eu quero só rapidamente deputado Eduardo repassar aqui algumas das fake news inclusive vem do TSE o senhor tem total complacência dessa presidência o TSE está numa campanha contra as fake news no entanto a meu ver eles mesmo produzem algumas fake news eu cidadão brasileiro fiquei ofendido quando Marcos Mariani na última no último evento da justiça eleitoral Marcos foi um simpósio né Marcos Mariani educadamente do alto da sua cidadania perguntou ao ministro Admar Gonzaga ministro nós mandamos uma pergunta e os senhores não responderam como é que vocês vão respeitar o princípio da publicidade no escrutínio e aí o ministro do alto da sua soberba do alto do seu absolutismo porque eles legislam executam e julgam então eles são seres absolutos e alguns ainda são supremos porque vem do STF o ministro disse resumidamente respondeu ao cidadão Marcos Mariani essa conversa de publicidade de escrutínio é conversa de perdedor se a gente estivesse na praia se a gente estivesse na praia tomando uma cerveja comendo pastel tinha cabimento mas um ministro fala isso numa audiência pública ou num congresso é uma falta de respeito com o cidadão é uma falta de respeito é conversa de perdedor fala Milka estou pedindo aqui a palavra para falar exatamente sobre esse ponto exato essa fala do ministro Admar aqui na Câmara num evento em que ele foi questionado pelo Marcos Mariani sobre a a questão da publicidade e transparência do voto eletrônico e ele respondeu que deixa eu pôr meu óculos ele não respondeu a questão tecnicamente em si não falou nada sobre a transparência precisada para o cidadão nada disso e falou que o sistema funciona sem erros a urna eletrônica e que os críticos desse sistema são pessoas que ganham dinheiro dando palestras ou vendendo impressoras ou que não tem votos suficientes para ganhar a eleição ele falou isso veja bem foi questionado uma questão técnica jurídica sobre o princípio da publicidade ele respondeu com ataque ad hominem aos críticos das urnas eletrônicas eu sou uma pessoa que há muitos anos mais de 20 venho criticando eu queria dizer para os senhores eu não ganho dinheiro dando palestras pelo contrário eu quando estou numa palestra num debate com pessoas do TSE já aconteceu uma outra vez aí no 2002 eles estão presentes com o horário deles sendo pagos eles recebem os salários enquanto estão lá dando palestras comigo lá de debate eu nunca recebi para dar essas palestras eu estou aqui o meu passagem de avião dessa vez eu ganhei dessa vez eu consegui então eu não paguei a passagem de avião eu só paguei o hotel mas o meu horário de trabalho aqui eu não estou ganhando nada nós vamos passar depois as considerações finais eu só queria completar ele falou também das impressoras quem critica a urna quer vender impressora o TSE abriu uma licitação para comprar impressoras existem no Brasil 10 fabricantes de impressoras fiscais que poderiam ser fabricantes de impressoras eleitorais nenhum se apresentou então gozado eles estariam me pagando para eu defender a impressora na hora que abre a licitação eles não se apresentam não se apresentaram porque viram que o negócio estava mal encaminhado o único que se apresentou foi a Smartmatic que é uma empresa que eu vivo criticando e finalmente eu não tenho voto que eu nunca fui candidato a coisa nenhuma então esse ataque ad hominem que eles fazem as pessoas que criticam é para fugir do assunto então era isso que eu queria dizer a pessoa quis pegar um que ele já tocou no assunto obrigado eu vou aproveitar para dizer eu vou concluir deputado ninguém paga as minhas passagens aéreas e eu já devo ter gasto aí uns 13 mil reais de passagem aérea ninguém cumpre os meus prazos processuais que ficam lá na minha agenda porque toda vez que eu viajo para tratar desse assunto o procurador geral me autoriza mas os meus prazos processuais estão lá para eu cumprir meu trabalho está lá eu vou ter que fazer a noite online e eu não sou candidato a nada portanto não sou perdedor nem tenho interesse na vitrine eles dizem que o RDV e o BU dão publicidade ao escrutínio negativo o RDV e o BU são uma história contada depois do escrutínio que pode muito provavelmente ser mentirosa então é falsa essa alegação dizem que contagem de votos secreta não existe que é mito ora não se vê o escrutínio como não é secreto mito é a própria urna dizem que há um custo excessivo não custo excessivo no projeto Gilmar Mendes se ele fizesse o que o Fux fez agora no começo desse ano não haveria custo excessivo dizem que não há prova de fraude na urna eletrônica aí vai para aquela analogia de Rússio do bule celestial o Rússio alega tem um bule orbitando o sol e ninguém pode provar ao contrário então é verdade não na verdade não se vê a fraude na urna eletrônica quando eles falam havia fraude no papel porque o papel permitia o mérito do papel é permitir que se veja a fraude e a urna não é que não se prova a fraude não se vê não é porque não se vê que não há fraude então é contrário o argumento eles dizem que transações bancárias confiáveis são processadas no meio digital só que transações bancárias primeiro do início ao fim do processo gozam da prerrogativa do sigilo o processo eleitoral não é sigilo no primeiro momento mas o resto tem que ser público por força de um princípio constitucional então não vale esse raciocínio outra coisa os dados no sistema bancário eles são adquiridos eles tem pré-existência no mundo concreto e podem eventualmente ser provados depois também ele ingressa no mundo digital mas ele pré-existe antes e depois fora são rastreáveis porque eles são adquiridos o voto não é adquirido o voto é gerado na máquina é o voto declarado como a Milka disse e o voto declarado ali na máquina adquirido pela máquina morre dentro do ambiente digital é muito diferente do sistema bancário pensem em todos os arquivos de dados digitais vocês verão que eles tem rastro no mundo concreto no mundo exterior não estou dizendo que o mundo digital não é concreto mas no mundo palpável todos os dados que inserem no mundo digital tem pré-existência ou pós-existência são rastreáveis no passado e no futuro o voto não o voto sai da mente do cidadão e desaparece dentro do santo bait por isso que os Estados Unidos usa papel porque ele precisa ganhar corpo só o corpo físico permite o estrutinho permite a auditoria que o senhor tanto exige deputado eles dizem que a gente não deve observar os outros países por que não por que não democracias respeitadas como por exemplo sei lá Alemanha Estados Unidos por que não por que não porque é conveniente para eles nos manterem dentro desse curral dessa dominação dentro dessa condição de súdito a cédula de papel não é retrocesso a Milka ressaltou retrocesso é essa máquina que voltou o bico o voto no bico de pena o papel não é retrocesso o papel é segurança jurídica se eu estou caminhando e vou cair no abismo e deram um passo atrás eu não estou esse retrocesso não é negativo não nós queremos voltar a segurança jurídica e a urna a urna eletrônica quando veio quando os senhores votaram a lei do voto impresso os senhores sanaram um grave vício que a urna tinha que era violar o princípio da publicidade o STF fez essa lambança tirou a lei ou seja tornou a urna eletrônica inconstitucional de novo e o a cédula de papel que está prevista no artigo 59 é a solução está na lei é ágil pode ser impressa na última semana de setembro e resolve o problema porque garante o escrutínio público nós não podemos abrir mão do escrutínio público o papel atende ao princípio da eficiência atende porque a eficiência que nós queremos é segurança jurídica ninguém aqui quer velocidade nós não somos crianças querendo abrir o pacote presente o presidente da república vai tomar posse em janeiro a gente não tem pressa não vamos contar a vota em outubro novembro e dezembro o sigilo o sigilo não o sigilo do exercício não é mais importante que a publicidade do escrutínio parem com essa falácia de que o sigilo é a prioridade de tudo não a publicidade do escrutínio é tanto quanto importante porque estamos numa república eu já disse aqui forças armadas não garantem ingidez no escrutínio quem acredita nisso parem com essa ilusão e por fim é possível criar uma lei determinando de forma hermenêutica porque já está na lei está nos princípios constitucionais mas uma norma de caráter hermenêutica obrigando o uso da cédula sim por quê porque o princípio da anualidade deputado o princípio da anterioridade não existe nenhum princípio na ordem jurídica que existe em razão de si mesmo não existe há um bem a ser tutelado qual que é o bem tutelado no princípio da anterioridade da anualidade eleitoral é a paridade de armas o equilíbrio da disputa é só isso o princípio da anualidade da anterioridade ele diz respeito ele tutela ele protege o equilíbrio da disputa uma lei que não interfira na disputa no pleito eleitoral porque processo ali no artigo 16 da CF está referindo a pleito eleitoral faça uma pesquisa na jurisprudência acho que até o Lewandowski já disse isso no julgamento dele até ele é o pleito é a disputa você não pode surpreender os candidatos com uma alteração na lei a cédula de papel não altera a disputa altera o deputado o senhor vê prejuízo na sua eleição na sua reeleição com a cédula não então é juridicamente perfeitamente possível legislar e garantir o uso da cédula que já está na lei porque a nossa luta é provar o óbvio e dizer o óbvio então a frente parlamentar mista de senadores e deputados que está caminhando nessas duas casas no Congresso Nacional tem esse fim garantir através de uma lei de caráter hermenêutico a imposição da prova física para o escrutínio público do voto e finalizo dizendo não desistam esforcem-se por um pensamento ontológico na busca da essência que foi o que ensinou Parmênides o princípio da identidade A é A ou seja há dois caminhos DOXA que é o caminho da aparência que te leva a ter uma opinião segundo Parmênides e ALETEIA que é o caminho da essência o caminho que te leva a encontrar a razão não se iludam com a aparência parem de olhar para a máquina olhem para o fato jurídico olhem para a essência busquem a essência busquem a essência para que eles parem de nos iludir com esses espetáculos que fazem com essa máquina muito obrigado deputado passar a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro então antes das considerações pô presidente pegou de surpresa aqui estava terminando as anotações primeiro queria ressaltar que os convidados em que pese a sessão está vazia com relação a parlamentares eu acho que a maior importância que nós temos aqui é a questão da TV Câmara e as lives porque é com base nesses argumentos que a gente vai conseguir colocar as ideias na população para que a gente possa defender com base em argumentos essa questão da votação impressa e eu acho que a gente já está mais do que passado dessa fase de argumentação acho que qualquer pessoa consegue entender o perigo que a gente corre mas eu tenho que deixar aqui a confessionar a minha revolta com relação ao STF não só ao STF anteriormente a PGR eu acho que já foi de uma cara de pau tremenda propor uma ação no STF dizendo que o voto impresso é que coloca em risco as eleições e com base no argumento de que o papelzinho poderia emperrar na hora da impressão e se fosse chamado um técnico para ajudar ele conseguiria ver em quem você votou calma lá mas e se a urna travar a urna eletrônica travar e eu pedir uma ajuda será que ele também não vai ver em quem eu votou então assim são argumentos mais do que bizarros e continuam por si só eu fiquei impressionado Amilcar e eu agradeço aqui a a explanação do senhor peço perdão que eu não consegui ver a do colega Marcos mas é dessa história eu mesmo não conhecia 1982 1930 etc toda essa evolução cronológica com relação ao sigilo da votação as fraudes etc e eu já paguei missão aqui para o assessor meu para ele dividir em parte os discursos dos senhores para colocar para rodar na internet utilizar isso aí a nosso favor mas acho que a pergunta principal que a gente faz agora é como é que a gente faz para conseguir superar isso porque eu sou deputado federal eu sou poder legislativo poxa a gente viu aqui deputados ao senhor o trabalho que não foi para conseguir aprovar essa lei inicialmente o relator não queria lá em 2015 aí o Jair Bolsonaro pressionou 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 depois mudou o relator cantou lá no ouvido do novo relator conseguiu colocar a emenda aprovamos em 2015 aí depois novamente foi ano passado eu até me lembrei aqui foi vetado e nós derrubamos o veto foi vetado derrubamos o veto e depois novamente teve uma nova tentativa cadê em que o Amilcar falou que o ministro Fux se ligou para o Lobão para não pautar o projeto na CCJ isso me lembrou que numa das votações aqui ano passado eu vou reservar o dia de não falar as partes envolvidas mas um dos deputados que estava querendo derrubar o voto impresso também recebeu ligação direta de um ministro que não goza de muita credibilidade com o povo está em todos os jornais aí pagando missão para ele derruba isso derruba isso derruba isso graças a pressão dos outros deputados é que ele não conseguiu derrubar e quando eles veem que não vai conseguir derrubar para não ficar mal com o povo também aí eles votam favorável ao voto impresso e já finalizando aqui era tanta coisa poxa presidente eu posso retornar depois das considerações finais? Eu vou abrir para duas ou três considerações ou perguntas do plenário e depois eu passo novamente para o deputado Eduardo e passando para as considerações finais eu só gostaria que se identificasse nome qual é a instituição e falasse no microfone bom dia a todos os senhores e autoridades aqui quem fala é Ramiro QRA Pato de Borracha da Unatrans União Nacional dos Transportadores Rodoviários e Autônomos de Carga e também diretor do DCP movimento social despertar da consciência patriótica movimento de patriotas que enche as ruas aí nas manifestações pela legalidade pela pátria eu me considero muito privilegiado de mesmo na minha profissão de transportador rodoviário de carga poder ter a possibilidade de conseguir acompanhar essas sessões e eu já venho acompanhando há muito tempo a CCJ que o senhor promoveu 6 de março estive também na plena do Supremo no dia 6 de junho o que de maneira vergonhosa e com argumentos estapafúrdios aqueles togados os 11 ministros argumentaram de maneira escarniosa tema tão importante que é o que na minha opinião na minha singela e modesta opinião é o que vai definir de verdade a lisura do pleito desse ano e como bem o senhor Amilcar explanou aí de maneira excepcional e o senhor perito da Polícia Federal esqueci teu nome me perdoa Marcos está na cara e já há muitos anos que isso vem acontecendo mas que é vendido como um artigo de última tecnologia como um celular de ponta como um smartphone e nós que estamos nas estradas nós que estamos rodando graças ao smartphone graças a essas novas tecnologias nós conseguimos nos integrar e o melhor exemplo disso foi a paralisação que vocês viram aí no final de maio em que a gente conseguiu convocar a sociedade a repensar o governo que nos governa o desgoverno que nos governa os três poderes corruptos que a gente já não aguenta mais e a gente além de estar prostrado de joelhos por conta dessa economia maldita a gente não quer terminar de ser arrasado por uma urna que mente a gente está preparando uma nova paralisação de cunho cívico e não somente pelas nossas pautas justamente em defesa da contagem pública dos votos e do voto impresso porque eu já fui mesário por oito anos então eu posso falar em todas as sessões eleitorais chega uma urna eletrônica e chega também uma urna de lona e chegam cédulas de papel então é perfeitamente possível que a eleição seja feita com um voto em cédula com urna de lona e isso não vai custar um real a mais e nem vai prejudicar a logística do pleito eleitoral então estou falando como cidadão brasileiro consciente do imenso risco desse pleito não ter uma contagem pública de não ter um meio físico de garantia de auditoria e aviso aqui vamos parar o Brasil novamente caso isso não seja feito isso não é uma ameaça é uma promessa e entre outras pautas a gente também está muito descontente com o STF criminoso que nós temos e vamos pedir a interdição do STF e para completar terceira e mais importante pauta também é essa história de CPI da Lava Jato do investigado querer investigar o investigador é é inadmissível que pessoas que querem lutar pela erradicação da corrupção queiram ser se sujeitem a serem investigadas por estarem justamente aplicando a lei então quem aplica a lei de forma justa quem está exercendo o seu mister a sua profissão não pode sofrer uma um atentado vergonhoso como esse e nós antes de sermos caminhoneiros nós somos cidadãos brasileiros e vamos defender a nossa pátria até o fim podem contar com isso muito obrigado obrigado identifica nome e instituição bom dia eu sou a Sandra Sandra Lima do movimento Rua Brasil bom eu queria fazer umas considerações primeiro deputado exalci agradecer porque o senhor é um parlamentar que está sempre atendendo ao pedido do povo está sempre alinhado com o nosso com a população e isso nos dá muito prazer a gente fica muito satisfeito de saber de saber que a gente tem com quem contar aqui dentro é o Felipe nossa o Felipe e a Miriam abrem mão de momentos de descanso e gastam o dinheiro do próprio bolso do trabalho deles para vir até aqui a Brasília e e a Curitiba e a São Paulo estão sempre disponíveis pelo país o Amilcar também sem palavras uma pessoa que há muito tempo vem mostrando que as urnas eletrônicas elas não são confiáveis todos nós sabemos que não são Marcos também outra pessoa que abraçou a causa e tem propriedade né eu queria dizer que eu fico muito triste como cidadã brasileira de ver como que a justiça nas instâncias superiores desrespeitam completamente o Congresso Nacional sabemos que legislar é a competência de do legislativo e do executivo então leis são competências do presidente da república do governador do deputado do senador do deputado federal isso não é competência do STF não é competência da Procuradoria Geral da República não é competência muito menos do TSE que assim como nós não confiamos no STF com certeza também não confiamos no TSE que é presidido por ministro do STF infelizmente é muito triste para uma nação não poder confiar na sua suprema corte e a gente ter pessoas lá dentro de tão pouca credibilidade que achem calham com a justiça que brincam com a cara dos parlamentares que ficaram aqui a lei do voto impresso é de 2015 primeiro a presidente da república vai lá e veta o congresso com sua propriedade derruba o veto da presidente e aí o ministro do superior tribunal federal assume a presidência do TSE e não move uma palha para fazer com que o voto impresso seja uma realidade isso é imoral e o movimento rua Brasil está desde o ano passado e como os demais movimentos também mas nós como somos de Brasília estamos ali direto em frente ao TSE tentamos mostrar o que a população quer que é simplesmente que a lei seja cumprida e que é inaceitável que quem tem que cuidar com que as leis sejam cumpridas façam um pouco caso das leis era isso que eu queria falar e mais uma vez agradecer a vocês o Eduardo que está sempre Eduardo não falta uma comissão não faltou da escola sem partido também todas as coisas importantes o Eduardo está presente e hoje também mais uma coisa que eu queria citar fico muito triste de ver tão poucos parlamentares aqui num tema tão importante ou ou eles pensam que já estão eleitos com essa urna fraudada ou eles acreditam no TSE uma pena obrigada Vilsalci tenho muito orgulho de você ser deputado da minha cidade nome e instituição Carly Rezende movimento Curitiba contra a corrupção movimento convergência Brasil a gente fala para mais de 100 mil pessoas que estão ao vivo agora conosco primeiramente eu queria dizer que o Supremo Tribunal Federal simplesmente nos tratou como gado o ministro Gilmar Mendes falou em efeito manada que nós éramos gado e que fraude em eleição era lenda urbana então eu quero dizer para ele que nós não somos idiotas nós não somos pessoas irracionais e eu quero dizer que a minha velhice me dá o direito eu estava lá em 82 na eleição do Brizola e eu sei que aconteceu essa fraude porque eu sou testemunha da história então ele tem que parar de tratar o povo como gado porque ele pode ter fazenda e ter gado na fazenda dele nós não somos gado nós somos pessoas inteligentes pessoas que votam pessoas que votam e se eles estão pensando que nós vamos ficar calados nós vamos infernizar a vida deles porque eu participei do tomataço e vou continuar participando se quiser pode me processar porque quem tem que legislar é o legislativo se não vira ditadura isso não é uma questão de monarquia é uma questão de ditadura bolivariana e isso nós não vamos deixar acontecer e eu falo em nome de todos os movimentos de Curitiba e do Convergência Brasil apesar de ser cadeirante eu não sou idiota agradeço Samuel Gomes identifica Samuel Gomes alô alô tá ligado alô deputado Zaldir grato pela gentileza da oferta a palavra eu sou Samuel Gomes eu sou advogado e sou secretário funciono como secretário executivo da frente parlamentar mista em defesa da soberania nacional presidida pelo senador Requião nós o senador Requião foi o primeiro o autor do primeiro projeto em defesa do voto impresso na época o Amilcar que está conosco aqui foi o Inspir 99 foi o inspirador do projeto o Brizola apoiou Requião e me contava no bastidor aqui contou a todos os senhores aqui a pressão que a época o presidente do Tribunal Superior Eleitoral o Jobim exerceu sobre a tentativa de aprovar o projeto depois foi aprovado e mais adiante esse projeto acabou naufragando e nós tivemos outras tentativas o que é que nós o mandato do senador Requião e eu e outros companheiros estamos fazendo eu conheci os companheiros que estão aqui quero dizer o seguinte a todos eu sou um nacionalista ou a minha a minha a minha orientação jurídica é a defesa da soberania nacional e eu sou e eu sou um homem eu sou um homem de esquerda sou um nacionalista de esquerda e a causa da soberania nacional não tem dono ideologicamente qualquer pessoa de boa vontade qualquer brasileiro honesto deve defender a soberania popular porque ela é a única alternativa para a defesa da soberania nacional nós estamos sob ataque nesse momento depois descobrimos o pré-sal nenhum país do mundo que descobriu o petróleo e que seja um país subdesenvolvido sobreviveu com exceção da Arábia Saudita que é uma monarquia todas as demais democracias foram destruídas por um processo de dominação então para mim não tem esquerda direito avesso do lado de oblico para mim a defesa da pátria brasileira e a soberania popular é uma pedra de toque e a muralha diante da qual nós temos que nos defender defender o Brasil neste momento uma iniciativa deputado Isaldi o senhor que está à frente dessa luta o deputado Bolsonaro que está aqui há uma iniciativa à frente um senador alguns senadores e deputados tomam a iniciativa de criar a frente parlamentar mista em defesa da contagem pública dos votos é uma maneira deputado Bolsonaro deputado Isaldi de o parlamento dizer ao Supremo Tribunal Federal que não terminou a conversa que aquele julgamento fake aquela aquela o julgamento de fancaria que foi feito no Supremo Tribunal Federal não colocou como imaginam eles como sonham eles e não colocou um fim nessa discussão a discussão só termina no dia em que o Brasil tiver um sistema público auditável de contagem dos votos até lá até lá os brasileiros e boa vontade de todas as colorações partidárias e ideológicas estão de pé queira deputado de receber a minha homenagem a homenagem do senador Requião ao senhor pela iniciativa e quero dizer que estamos firmes e fortes com todos os senhores estamos na luta e sem dúvida nenhuma venceremos em primeiro lugar eu gostaria de parabenizá-lo porque você é um guerreiro e muitas pessoas pensaram que quando teve como bem falou aqui o nosso amigo assessor do Requião aquele julgamento fake no Supremo que estava encerrado e o povo ficou muito triste e eu fico feliz Zalci de você ser do meu partido eu como do PSDB mulher como várias vezes candidatas do povo sabemos que essas urnas não são confiáveis e é bom saber que nós temos deputados aqui como você que lidera e liderou a frente do voto impresso que a gente realmente não perca a esperança nós temos ciência que a maioria dos lugares onde tem voto impresso já estão na quinta geração e o Brasil está na primeira um local onde a gente sabe que é totalmente factível que haja ingerência de qualquer meninozinho que entende de informática e modifica esses dados ou essa transmissão de dados então realmente o povo brasileiro não confia nessas urnas e é importante colocar como foi dito aqui não precisamos de voto impresso agora não precisamos de impressoras que já estão funcionando mas podemos sim fazer o voto no papel que não encarece nada que dá legitimidade e é altamente provável que a gente possa fazer uma auditoria e a gente bota um basta nesse país que como disse o nosso colega ali não é necessário que a gente tenha resultado de eleição em um dia e uma hora quantos de nós aqui eu participei de contagem de votos no papel isso é cidadão o povo se envolvia inclusive na contagem dos votos era uma coisa maravilhosa então é importante Zalci eu quero pedir a você e aqui também o deputado Bolsonaro o assessor do senador Requião que a gente faça essa frente e outra coisa quem legisla nesse país é a Câmara e o Senado não é o Supremo vocês não podem aceitar que o Supremo venha legislar porque inclusive a gente ouve o seguinte se o Supremo agora legislar tudo fecha a Câmara e o Congresso e bota 11 para legislar e isso não é verdade eles só podem agir em coisas constitucionais onde há problemas e que não há problema quando a Câmara e o Senado digam que é necessário o voto impresso e se o voto impresso que também tem esses problemas todos agora que eles inventaram inclusive bilhões vamos no papel porque as grandes nações democráticas desse país e desse mundo é no papel e funciona porque que no Brasil não pode então o país quer sim ter um sistema liso um sistema que tenha condições de ser auditável então Isalci eu quero lhe pedir como um guerreiro que você é não desista não desista é um orgulho que a gente tem a você no nosso partido e que realmente se junte às outras pessoas e que você lute para que o papel do Congresso seja respeitado e se há uma bagunça nesse país é porque cada um quer ingerir no poder do outro o Supremo o TSE não foi criado para legislar seja em qualquer caso voto ideologia de gênero escola sem partido tudo eles resolvem tudo eles mandam para que o Congresso para que as discussões tão democráticas que tem aqui então continue Isalci e é um orgulho a vocês todos que são guerreiros vamos ter votos que tem a lisura nesse país não dá para ter voto impresso agora vamos no voto do papel que é barato e é auditável voto no papel voto no papel voto no papel agradeço passo tem o Fábio a Lúcia Félix também Fábio da consultoria da Câmara posso dar uma palavrinha também depois rapidinho Fábio por favor nome identifica deputado Isalci bom dia meu nome é Fábio eu sou da consultoria legislativa da Câmara da área de TI eu sou engenheiro de computação formado pela USP com especialização em engenharia de computação e eu já vou avisar que eu estou meio que na contra opinião aqui eu já assessorei várias comissões da Câmara que trataram de votos impressos então tem algumas coisas que eu queria colocar por exemplo para o Marcos Camargo ele disse que é possível introduzir um software na urna porém a urna todos esses softwares eles são assinados digitalmente eu estudei o sistema do TSE então quando você troca um software não tem como trocá-lo sem alterar a assinatura digital dele então é um processo muito complicado fazer essa alteração do software então eu acho que por aí fica difícil assim a gente justificar que a urna pode ser invadida até mesmo porque ela funciona de forma offline a questão do desenvolvedor malicioso também é complicado a gente verificar isso porque o software ele é de código aberto e quando o TSE abre o software esse código aberto ele é aberto para todos os partidos que podem enviar pessoas fazer a auditoria do software esse software uma vez que ele é transformado num código executável ele é assinado digitalmente então não tem como você passar de um software que seja malicioso porque os técnicos do partidos vão pegar isso e aí quando você a partir do momento que você tem o software que ele é correto e ele é assinado digitalmente não tem como você fazer a troca desse software por conta todo mundo que mexe com engenharia de computação sabe que você tem sistemas de criptografia assimétrica e simétrica tem o hash então não tem como a gente fazer essas alterações então tem essas questões e ainda tem a questão de auditoria todo o processo de auditoria em processos de registros eletrônicos auditoria é feita sempre de forma eletrônica não em forma de papel então o sistema bancário assim eu já fui do sistema financeiro também e no sistema financeiro não existe nada em papel é tudo de forma eletrônica e são feitas as auditorias então só alguns questionamentos e só queria colocar também com relação a ação direta de inconstitucionalidade que aconteceu na Alemanha é importante apontar que na Alemanha o que a Suprema Corte alemã considerou como inconstitucional foi a utilização de urnas eletrônicas compradas em prateleira não são essas urnas que são utilizadas pelo TSE a urna usada pelo TSE é uma urna especificada pelo TSE e criada especificamente para ela então não é uma urna de prateleira então é totalmente diferente a gente não pode falar que o que foi considerado inconstitucional na Alemanha é o que é usado no Brasil então é só essas considerações mas eu agradeço a palavra agradeço Fábio é muito importante ter o contraponto aqui vou passar para a Lúcia e para o Marcos para a gente passar para as considerações finais Lúcia identificamos Lúcia Félix ele ao falar que é auditável ele esqueceu que o PSDB tentou uma auditoria foram meses esperando para ter acesso à urna meses para conseguir dados meses e dados que foram negados ao ser afirmado que estava na ADIM que era sigiloso então nós tivemos problemas de auditoria nós não conseguimos o PSDB não conseguiu auditoria mesmo tendo contratado os melhores do Brasil então essa burla já foi feita pelo Supremo o que eu quero entender aqui o que nós podemos fazer agora tendo em vista o pouco tempo até a eleição nós precisamos acreditar que o voto vai ser o real que vai ser o voto colocado na urna o que nós podemos fazer nós temos que pensar nisso qual a providência que o Congresso pode tomar ok nós precisamos conhecer nós que estamos na rua desde 2011 nós não somos aventureiros nós estamos contra a corrupção nós enxergamos o enriquecimento ilícito em massa desde que o PT entrou nós não acreditamos mais em conto de fadas nós queremos exigimos ter segurança nas urnas que sejam eletrônicas que sejam no papel na Argentina a última votação foi urna eletrônica com impressora e foi ninguém discutiu nós queremos ou mesmo padrão ou imediatamente vamos para o papel acabou a brincadeira vamos trabalhar seriamente muito obrigada pela oportunidade Isalci estamos juntos Marcos boa tarde a todos primeiro eu parabenizar aqui o deputado Isalci e o Congresso meu nome é Marcos Mariani eu sou ativista independente dessa questão do voto auditável e vou procurar ser muito breve aqui nas minhas palavras bom inicialmente eu gostaria de dizer que de acordo com a lei dos crimes de responsabilidade uma lei de 1950 quando não havia nem ainda urna eletrônica é um crime de responsabilidade violar o escrutínio da sessão eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela subtração desvio ou inutilização do respectivo material o registro físico do voto é essencial para o escrutínio para a contagem pública se existe a subtração desse partido do impedimento da impressora está se cometendo um crime de responsabilidade da mesma forma utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral também é um crime de responsabilidade então isso é gravíssimo e nós não podemos aceitar a subtração do registro físico do voto se não existe a impressora se faça no papel é crime também vir a essa casa aqui numa CPI dos crimes cibernéticos e faltar com a verdade então isso ocorreu no dia 3 de novembro de 2015 alguns parlamentares estavam aqui presentes numa CPI dos crimes cibernéticos instalada com dinheiro público para investigar os crimes cibernéticos infelizmente o funcionário do TSE veio aqui e fez a gente aqui de besta porque veio aqui e faltou com a verdade e inclusive isso foi alvo de uma denúncia na polícia federal e foi protocolada essa denúncia no dia 5 de junho pelo movimento convergências do que eu não faço parte mas apoio também e vamos entregar aqui aos senhores uma cópia aqui de um requerimento que vai ser direcionado ao ministro Fux pedindo o imediato afastamento desse cidadão que não tem competência e nem lisura para se estar à frente do processo eleitoral seja ele eletrônico ou físico então uma pessoa que vem aqui dentro do Congresso Nacional e falta com a verdade na frente de parlamentares da CPI que foi instalada para investigar crimes cibernéticos não tem condição e nós requeremos ao ministro que afaste imediatamente ainda que em caráter provisório até que essa situação seja esclarecida se não está sendo negligente com essa situação isso nós não podemos aceitar então gostaríamos que a frente parlamentar que está sendo criada já temos as assinaturas suficientes que ela insista nessa providência do afastamento desse servidor público e não tem condições de estar conduzindo esse processo muito obrigado deputado antes de passar para as considerações finais se devolvo então ao deputado Eduardo Bolsonaro das suas considerações senhor presidente ouvindo a fala do contraponte esqueci o nome do colega Fábio é muito bem vindo Fábio mas isso me lembrou uma da fala de um dos ministros nesse julgamento do STF e eu não queria citar o nome dele para não cometer mais justiça que eu não tenho certeza quem é que foi mas ele falou ele chegou a debochar mesmo que insinuando não de maneira tão direta falando que nós que queremos o voto impresso somos aqui loucos que não confiam na era digital e que queremos retroceder ao tempo desde quando não havia nem a maquininha para passar o cartão de crédito ele fez menção a essa maquininha e eu fico pensando imagina chegar lá um dia ele acorda vai olhar a conta bancária dele no internet banking sumiu o dinheiro dele aí ele vai lá no gerente do banco dele olha meu dinheiro sumiu e o gerente do banco dele fala o seguinte olha esse sistema que a gente desenvolveu aqui não é igual a qualquer maquininha que você compra na prateleira é o sistema Cielo Ultra Super mas é porque assim eu não estou pelo amor de Deus eu não estou querendo debochar não eu só estou fazendo uma comparação uma analogia que é totalmente factível e é totalmente seis por meia dúzia o que ocorre com voto impresso e o que ocorre com furto eletrônico a votação antes mesmo dessa questão eleitoral e eu gosto muito da palavra do procurador Felipe porque ele realmente atenta para a contagem para o meio jurídico e para afastar a questão da maquininha que votemos lá em orelha de porco chinelo havaiana mas isso tem uma maneira de você contar a união eletrônica não existe a votação ela tem que ser algo tão simples a ponto de você explicar para o mais ignorante ser humano que tenha 16 anos de idade vai votar nessa eleição eu tenho dificuldade aqui confesso e eu me considero uma pessoa incluída digitalmente mas eu tenho dificuldade quando começo a debater aqui o perito Marcos Camargo junto com o senhor assinatura digital quebra de software se eu não consigo entender sem soberba mas se eu não consigo entender como é que a pessoa lá que não sabe ler e escrever vai conseguir entender uma coisa dessa isso aí por si só já não basta para ser um argumento para a gente voltar a ter a cédula que é um meio barato e eficaz e usado no mundo inteiro será que isso aí já não é um argumento factível para a gente retornar a cédula de papel e a gente fica com mais suspeito e mais desconfiança ainda quando a gente vê a energia gasta até pela Suprema Corte pela Procuradora-Geral da República em argumentos bizarros argumentos pífios para querer acabar com o voto impresso uma lei que nós votamos aqui que teve 400 e quantos apoiamentos aqui de deputados 424 serviria para apoiar para mudar a Constituição para ser uma PEC e aí a gente vê ministro ligando para deputado para tentar no momento da votação derrubar o voto impresso argumento bizarro da Procuradora-Geral da República argumento mais bizarro desenvolvido pelos ministros do STF e eu finalizo aqui deputados ao ser falando o seguinte eu escrevo para um jornal virtual tem uma coluninha lá semanal do jornal Hora Extra e uma das matérias que eu coloquei lá é o seguinte pensar fora da caixinha para derrubar a ditadura do STF a gente tem aqui diversos exemplos por exemplo lei do aborto prezado padre quer você queira quer não neste país não se pode abortar porque é crime tem uma lei está expresso lá está expresso abortar é crime gosta ou não gosta se você não gosta vai lá para a Holanda vai para onde quer que for agora aqui não aí o STF vai lá não veja bem porque três meses mutação constitucional não desenvolveu o sistema nervoso vai lá e assassina o feto aí a gente tem pessoas que aplaudem tem pessoas que reprovam aí a gente pega vai para o voto impresso a mesma coisa é como o amigo Cardice fica o gosto deles não se analisa mais a constitucionalidade é por isso que o povo brasileiro está quebrando a cabeça para ver como é que se muda isso e eu falei a gente tem que pensar fora da caixinha sabe por que precisava o procurador Felipe eu tive aqui várias ideias mudar o nome de Suprema Corte que eu de fato acho que a gente brinca aqui vamos para o popular aqui a gente brinca ou não brinca aqui falando que o juiz acha que tem o rei na barriga e que o ministro da Suprema Corte tenha certeza que tem o rei na barriga tem que mudar isso daí aí a gente faz uma PEC trabalha luta vamos lá mudamos o nome do STF ou então a gente vai e consegue num projeto mais importante ainda separar a administração do processo eleitoral do julgamento vai dar uma suadeira tremenda mas imaginemos que consigamos vamos imaginar que consigamos beleza eu duvido que esse STF não vai declarar que isso aí vai ser inconstitucional vai fazer igualzinho ao voto impresso porque exaucir tudo que a gente faz aqui tem que ser validado tem que ser referendado pelo STF de fato estão gastando dinheiro com meu salário pô meu salário meus assessores para que gastar deixa os 11 lá é óbvio que a gente não vai se dobrar a chegar a esse momento mas a gente tem sim que continuar aqui quebrando a cabeça um apoiando o outro e eu apoio a ideia do Jair Bolsonaro que ele tem uma ideia superficial não analisou ainda mas ele falou numa entrevista de aumentar o número de ministros do STF para tentar equilibrar o jogo porque com esse STF não tem a mínima pode ter absoluta certeza com esse STF eu acredito que caso o próximo presidente venha a tomar medidas e aprovar projetos que sejam contrárias ao gosto desse Supremo Tribunal Federal eles vão declarar inconstitucional e aqui a gente não vai se dobrar eles não eu quero ver eu quero ver é alguém reclamar quando tiver um momento de ruptura mais doloroso do que colocar 10 ministros a mais na Suprema Corte se esse momento chegar eu quero ver quem é que vai pra rua fazer manifestação pelo STF quem é que vai pra rua dizer ministro X volta ministro X estamos com saudades muito obrigado deputado parabéns pelo requerimento antes de fazer então o encerramento eu vou passar aqui para as considerações finais e o Amilco também vai responder uma indagação do nosso consultor Fábio então é porque em função do horário eu vou passar primeiro aqui para o Marcos Camargo para fazer as suas considerações finais deputados Alci está no som né deputados Alci mais uma vez eu o parabenizo e agradeço a oportunidade da gente debater esse tema que é tão importante nós estamos falando aqui de de um processo de processo eleitoral que é o elemento mais importante da nossa democracia e aproveitando para cumprimentar também o deputado Eduardo Bolsonaro nosso colega de polícia federal e dizer que vossa excelência tocou num ponto que para nós é muito importante que é a questão da confiança do processo é muito importante que o eleitor tenha confiança que ele compreenda o processo então essas questões das fraudes a fraude não precisa ser fácil de ser feita ela pode ser uma fraude difícil mas basta ela ser possível e a possibilidade ainda que difícil isso gera uma insegurança no eleitor pela questão como bem esplanado aqui a dificuldade de fiscalização a dificuldade de comprovação do voto e hoje da forma como o processo é feito com a urna existe sim essa insegurança no processo e a necessidade de se colocar toda a segurança toda a confiabilidade na mão de um corpo técnico restrito toda a confiabilidade está colocada na mão de poucos técnicos que vão manusear executar e nos dizer qual é o resultado então esse é um grande problema que a gente encontra no processo atual que gera essa falta de confiabilidade nós defendemos a questão do voto impresso pelos nossos princípios científicos pelos relatos dos nossos colegas que participaram dos testes públicos nós temos diversos especialistas dentro da área de informática e ciência e tecnologia de informações de comunicação enfim lidamos com provas materiais produzimos provas científicas então a gente procura sempre ter um discurso bastante sereno em relação a essa questão defendendo esse posicionamento do ponto de vista científico e naquilo que é possível a entidade a associação nacional dos peritos criminais federais o sindicato nacional dos peritos criminais federais as duas entidades que eu tenho a honra de presidir nesse momento a gente procura sempre trabalhar com o debate obviamente aceitando os contrapontos acho que isso é salutar no desenvolvimento que acho que todo mundo aqui procura o mesmo bem comum que é um processo seguro um processo que a gente tenha confiança que a gente tenha credibilidade nas pessoas que foram eleitas por meio de um processo lícito dentro de um processo feito com lisura e é nisso que a gente tem procurado trabalhar nas ações que a gente tem feito aqui foi citada a nota técnica do ministério público e do da magistratura essa nota técnica Felipe nós também assinamos nós somos signatários também dessa nota e assim também fizemos as nossas ações junto ao supremo tribunal federal nosso advogado nos representando o doutor Alberto Malta foi quem defendeu a posição da entidade como amigo escuro e no supremo e assim continuaremos fazendo nós não vamos desistir das nossas lutas das nossas ideologias e continuaremos no debate sempre à disposição da discussão sempre favoráveis à discussão para que a gente possa realmente ter um processo eleitoral em que haja uma confiança de toda a população muito obrigado mais uma vez agradeço a deputada Agradeço Marcos a tua participação e passo também para as considerações finais Amilka filho Alô Bom eu tinha preparado uma manifestação final para acabar em três minutos ia tocar em três assuntos três temas ia acabar nos três minutos mas eu gostaria pedir ao deputado Zalci permissão de alongar um pouquinho mais para poder responder ao Fábio eu vou fazer aquela minha encerramento em menos de três minutos dos três temas que eu queria tocar mas sobre as afirmações do Fábio eu gostaria de poder contraditar um pouco mais os três pontos que eu queria tocar é a guerra semântica ou a neurolinguística que o Felipe citou esse jogo de palavras que a gente acaba disputando com o TSE eles dizem que tem auditoria a gente diz que não tem auditoria você viu acabou a ideia para falar não mas o software é auditado está livre o software está aberto a gente diz que não é e fica essa guerra hoje para essa eleição haverá dois novos procedimentos de auditoria que chamaram auditoria que eles chamam de auditoria que está regulamentada na resolução do TSE o que eles chamam de auditoria de urnas em condições normais de uso isso é um antigo teste de votação paralela agora eles chamaram de auditoria em condições normais de uso e tem uma outra que é chamada nova auditoria das urnas em tempo real está na resolução que o TSE publicou agora em junho veja só como que é a guerra semântica Felipe a auditoria em condições normais de uso significa que eles vão pegar algumas urnas sortear e colocar para votação no dia da eleição para que você veja que ela está funcionando e somando correto só que as urnas biométricas para votar o eleitor tem que pôr o dedo ela libera o voto o eleitor vai lá e vota quando você pega a urna e leva para essa auditoria em condições normais de uso é no TRE que é feita está lá na resolução não tem o eleitor para pôr o dedo e libera a urna então o mesário que está lá fazendo o teste ele põe o dedo a urna não reconhece ele digita uma sim especial que ele tem libera a urna e ele faz a votação simulada ou seja não há em condições normais de uso basta um software verificar no arquivo de log como no teste de penetração o professor Diego demonstrou que dava para ler o conteúdo do artigo de log algum programa adulterar que foi liberado pelo mesário não dizia aquele voto o teste passa a urna passa o software passa pelo teste de votação paralelo de votação normal de uso de condições normais e fraudaria numa eleição normal ou seja a auditoria em condições normais de uso que está escrito na resolução lá que o TSE criou esse ano não é auditoria e não é em condições normais de uso é jogo semântico a outra auditoria a auditoria e a nova auditoria das urnas em tempo real ele disse que os partidos vão poder verificar a assinatura digital dos programas contidos nas urnas aquela assinatura que o André disse que existe que está lá que a gente pode fazer a verificação essa auditoria não é nova ela já existia sempre foi feita durante a carga das urnas é um procedimento que você tira o pendrive de trás da urna coloca o outro pendrive ou seja, a urna já está sabendo que está sob teste e liga ela ela emite um relatório com um monte de números que eles dizem que é assinatura digital dos programas das urnas não é o auditor que está vendo a memória para ver se tem aqueles programas é a urna que está emitindo uma relação de números que é publicada previamente pelo TSE é uma auditoria que já existia só apenas vai ser feita agora também no dia da eleição e ela não é em tempo real porque ela é antes da eleição ela não é durante a eleição ela é feita antes da eleição como já era anterior a auditoria anterior já era feita antes da eleição durante a carga agora é feita antes da eleição antes de começar a eleição às sete horas da manhã ou seja, ela não é auditoria não é nova e não é em tempo real é outro jogo semântico está lá nova auditoria em tempo real ela não é nova não é auditoria e não é em tempo real Então, esse é o problema do TSE. O segundo item que eu queria falar é sobre as falhas introduzidas. Marcos, você podia pôr na sua palestra aí que o TSE respondeu quando a Polícia Federal e o Diego conseguiram achar as falhas que exploraram nesse teste de 2017. Ele colocou lá que foram exploradas as falhas que foram introduzidas pelas alterações que eles fizeram no software em 2017. Isso é muito importante, porque o TSE diz que corrige as falhas, como o Marcos disse, que ele corrige as falhas que foram apresentadas. Mas as falhas que o professor Diego, aqueles softwares não assinados, foram introduzidos por eles, quando fizeram alteração do software. Então, como eu sei que daqui até a eleição eles não vão fazer novas alterações, porque o software só vai ficar pronto em setembro e não vão introduzir novas falhas. E eles reconheceram, isso está no relatório do TSE. Que a equipe do Diego explorou falhas que eles foram introduzidos no software por eles quando fizeram alteração no software. E queria, o meu encerramento final, e isso eu vou deixar para falar no final, que é o encerramento final, fechamentozinho. Para responder ao André, eu queria, é o André, não, desculpe, é o Fábio. Fábio, desculpe, Fábio. Queria primeiro te agradecer, você está me dando oportunidade que os técnicos do TSE não me dão, né? Eles sempre fogem e não deixam responder essas afirmações. Você está respondendo os argumentos que eles te apresentaram, você está tendo essa coragem que eles não tiveram. Você disse que a alteração do software não é possível, seria muito difícil, porque ele é assinado digitalmente. O que a equipe do professor Diego Aranha e da equipe da Polícia Federal fez foi a que é possível modificar o software nas urnas. Eles pegaram o flashcard de carga, ou seja, o software que vem do TSE pela internet, vai para o cartório, gravam o flashcard, esse flash é colocado nas urnas, teoricamente com assinatura digital, só roda, eles dizem que só roda na urna software feito pelo TSE, eles pegaram esse flash de carga, modificaram ele, puseram um software diferente, puseram na urna, carregou e funcionou. Ou seja, é possível. A afirmação que você disse que não é possível, tá. Mas eles fizeram isso, eles demonstraram. Como não bate? Eles fizeram isso. Se eles podem modificar... Que relatório? Eles estão modificando o software, o hash que você está gerando, que vai ser gerado, é gerado pelo software da urna, eles modificaram o software da urna. Eu sei, eu conheço, eu sou formado na mesma USP que você. O hash, esse teste, esse novo teste que eles falam agora, que é possível, é a impressão do hash que eles fazem, eles imprimem uma relação com os hashes válidos. Eu sei. Não, mas quem imprime essa tabela? Quem calcula esse hash? É o software que você está auditando. Você imprime o hash certo. Se você calcular, mas não é você que calcula. Eu só pediria, Amílca. O Fábio, essa reunião é importante. Quem calcula o hash é o software que você quer auditar, não é você. Amílca, não tem nenhuma dificuldade. É só porque o Fábio precisa falar no microfone, para a gente ficar registrado. Porque você está tendo a oportunidade que o TSE não deu. Então, se ele tem o contraponto, é importante. Pode falar, faz questão. Não. Brunazo. A questão é a seguinte, o hash é uma função matemática que é associada a um arquivo eletrônico. Então, para cada arquivo, ele tem um número. Esse hash é uma função matemática que calcula um número específico. Então, se você fizer uma alteração no código, um bit que você mude, ele vai mudar o hash. E esse hash é usado para assinar também os relatórios de votação. Então, você pode até, eventualmente, colocar um outro software lá, mas ele não vai funcionar. Os arquivos que serão gerados, eles não serão validados pelo sistema central de contabilização de votos. Entendeu? Eu sei que é uma coisa muito complicada, porque envolve esses conceitos de matemática, de assinatura digital. Mas, enfim, eu só estou querendo colocar o contraponto, eu acho que a gente não vai esgotar o assunto. E acho que nem sei se é o caso aqui. Mas eu estou um pouco assustado, Fábio. Eu conheço o que é resto, eu conheço que a assinatura digital, em 1989, provavelmente, antes de existir o curso de computação na USP, eu já trabalhava com computação na USP, eu escrevi, ganhei um prêmio nacional, missão honrosa, eu ganhei sobre criptografia em sistemas de segurança de dados. Eu conheço toda a teoria da assinatura digital, que é simétrica, simétrica, sou projetista de sistemas criptográficos. E os textos que o Marcos apresentou aqui para você, do Ronald Rivest, ele inventou a assinatura digital, que você diz que é usada para garantia. Ele, o inventor desse sistema que você diz que usa, diz que não serve para isso que você está falando que é usado. Ele diz que tem que ter, atender o sistema, o princípio da independência do software, ou seja, ter o voto materializado. É um inventor do sistema que você diz que usa, que garante a urna eletrônica. Então, leia Ronald Rivest, que é o autor dessa teoria, da assinatura digital que você alega que é possível. O hash, se for modificado, modifica o hash. O problema é quem vai verificar se esse hash foi modificado ou não. A urna eletrônica, a verificação é feita através do próprio software que imprime a relação de hash. Não é o auditor que pega o software, lê na memória e calcula o hash do que está gravado lá. Eles não permitem fazer isso, Fábio. Eu estive lá na apresentação dos sistemas de 2000 até 2012. Eu nunca vi você lá. Eu estive em todas. Eles não permitem. Em 2014, nós pedimos, olha, você está mostrando o código, o código fonte aqui. Eu quero compilar ele para ver se o compilado que você carregou na urna é o mesmo. Eles não permitiram a gente compilar, não permitiram a gente verificar se o compilador que eles usavam não estava adulterado e não permitiram verificar se o que estava gravado na memória tinha assinatura digital, igual do que foi mostrado para a gente. Eles não permitem. Você está enganado. Eles não permitem fazer isso. Dizer que o código, o software é aberto. Como eu vou saber se o software que eles estão me mostrando é o que é compilado? Eu estive lá. Você fica de braços cruzados olhando, eles compilam um monte de coisa e fala, está vendo? Da assinatura digital deu isso. Não fui eu, o auditor, que compilei. Eles não permitem. Eu pedi isso, eles não deixam. Não fui eu que compilei. Eles compilam e falam para você, está aqui, está bonitinho. É show, é espetáculo. É caixinha de mágico. Concluindo então, Mica. Programadores maliciosos, não é possível. Se eles forem programadores maliciosos, eles fazem o programa parecer que está bom. O programa parece que está bom, mas é malicioso. Ele dá a assinatura correta e não está com a assinatura correta, porque é ele que diz que é a assinatura. Não sou eu que calculo, eu, o auditor. Você nunca calculou isso daí. Só um contraponto. Quem calcula a assinatura é a função de hash que ela é pública. Não é uma pessoa que vai calcular. Isso é uma função matemática. Não tem como alterar. O auditoria... Todo software tem que usar a maior função. O auditor... Deixa eu só concluir o Fábio falando. Não, mas ele está... Não, depois você faz. O auditor... Esse ponto... Deixa eu só, então, finalizar essa questão, que é o seguinte. O questionamento que eu sempre fiz, independente da questão técnica, é que na parte seguinte, a auditoria, quem define o que será auditado é o auditor. Na medida em que o tribunal não deixe que eu, o auditor, audite o que eu quero, já não é confiável a auditoria. Então, mesmo que, mesmo que tecnicamente tudo isso esteja correto, eu tenho que ter como auditor, e evidentemente que é auxiliado, porque eu não sou da área de informática, alguém, eu tenho que ter autonomia para verificar se essa modificação foi feita corretamente ou se alguém checou isso. O que eu estou dizendo aqui é que na hora de fazer auditoria, eu não tenho acesso a saber se isso aí... É o seguinte, você falou que é uma função matemática. Não é uma função matemática, é um software que calcula a assinatura digital do arquivo ou o resto. Esse software tem que ser de confiança do auditor. Eu pego a memória, leio o conteúdo, uso o meu software de cálculo de assinatura e verifico se está correto. Não pode, não funciona quando ele calcula, faz a verificação e diz para mim, olha, está aqui, está tudo certo. Isso não é auditoria, não é possível, eles não permitem. Almeida, concluiu? Eu vou passar para o Felipe. Só a última coisa aqui, urnas DRE da Alemanha. A Alemanha, eles declararam em constitucionais urnas DRE, direct recorde eletrônico e volta em machines, máquinas de gravação direta do voto, sem gravação direta do voto, como as urnas eletrônicas brasileiras. Esse foi o modelo declarado em constitucional. Falando, não, a brasileira é comprada da firma tal, da firma tal, então não é a mesma. É exatamente o mesmo modelo. Exatamente o mesmo modelo que foi declarado em constitucional na Alemanha. Desculpe. Obrigado. A mesma inflamação. E o que eu queria falar no final, o ensinamento finalzinho mesmo, é o seguinte, esta eleição vai caminhar para uma situação em que no final, como o TSE está recusando permitir auditoria no sistema, auditoria real, não auditoria fantasiada, vai, ter contestação, quem ganhar, quem perdeu, vai contestar e não vai ter como nem provar que ele ganhou, nem provar que ele perdeu. O TSE vai falar que ele não provou que perdeu e o TSE não vai provar que ele ganhou, ganhou, ou perdeu, o TSE também não vai provar, então vai criar muita confusão por causa dessa resistência do TSE. Vai ser igual a Dilma, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo perder. Fábio, desculpe a minha... Felipe, para fazer as suas considerações, para a gente fazer o encerramento. O assunto escrutínio público não é de esquerda, não é de direita, não é de cima, não é de baixo, não é de dentro, não é de fora, é republicano. Então eu consigo conviver com o colega de esquerda ali, ele tem sido um guerreiro nessa luta e eu não vejo problema nenhum nisso, eu sou de direita, Eduardo é de direita, nós estamos falando aqui de cidadania, cidadania, então não é esquerda, não é direita, não é em cima, não é embaixo, não é dentro e fora. Segundo, com o corpo físico... Deputado, eu quero que vocês me expliquem o que é esquerda e o que é direito, porque eu não tenho esse conceito mais. Desculpa, deputado, é porque dentro dos movimentos a gente sofre crítica por aceitar ajuda desse ou daquele campo ideológico, mas a nossa luta é pelo escrutínio público, o princípio da publicidade. Com a prova física do voto, o próprio eleitor, o próprio cidadão fiscaliza o processo eleitoral. E o doutor Marcos Camargo disse uma coisa interessante, ele falou que com o ingresso do sistema eletrônico, o cidadão deixou de compreender o sistema e por isso perdeu a confiança. No entanto, é direito do cidadão compreender o sistema, é por isso que existe o princípio da publicidade. A publicidade é uma prestação de contas. Entendam? Não é para dar conforto ao eleitor, entende? Não é uma anestesia, algo para dar conforto, não. É direito republicano do cidadão. E a lei das informações, ela faz uma pedagogia sobre isso aí. O artigo 5º da lei das informações diz que as informações devem ser prestadas de forma clara e compreensível. Isso é publicidade e erga homens. Não é público se só o Giuseppe Janino entende, ou se só o Amilcar entende. Não é público, é inconstitucional. Por fim, a gente vê que nós estamos sendo vítimas de uma ditadura do Poder Judiciário. Esta casa, o Congresso Nacional, está sendo colocado de joelhos, eu volto a repetir, pelo Poder Judiciário. Há limite para isso? Há. Há limite. O Senado tem o poder de extirpar do Poder Judiciário esses ministros que rasgam a Constituição e que votam segundo seus intestinos. O Senado tem esse poder. O Senado é o limite. E o Congresso Nacional, deputado, o Congresso Nacional, com base no artigo 49 e 11, tem por prerrogativa defender o poder legislativo dessa invasão, dessa tomada de ação. Assalto, cabe aos senhores defenderem os mandatos que têm, porque nós confiamos aos senhores a nossa representação. Então, há limite. Há limite para o STF? Há limite, sim. Esta casa é o limite e a frente parlamentar mista é esse limite. Eu peço a Deus que os senhores tenham coragem de seguir nesse trabalho e colocar freios nessa sanha do Poder Judiciário. Por que eu digo que é uma sanha? Porque a terceira lei que vem para dar publicidade é o escrutínio e eles desesperadamente, com argumentos absurdos, tiram da ordem jurídica. Que ânsia é essa de fazer contagem secreta de votos? Por que será isso? Nós somos cidadãos. Exigimos respeito e exigimos que o administrador do serviço eleitoral faça as coisas de forma transparente. É obrigação dele fazer-se compreendido. Obrigado. Bem, eu quero, para encerrar, dizer que a gente tem que continuar realmente fazendo aquilo que a gente acredita, independente das pressões, a gente vai continuar essa luta. Espero que outros parlamentares também façam. Eu lamento muito que o Congresso, na figura dos presidentes da Câmara e do Senado, não tenham realmente tomado uma posição mais dura, correta, com relação à implementação da lei, mas eu tenho certeza que, com a frente parlamentar, a gente vai conseguir realmente avançar um pouco. É lamentável a gente não ter aqui o contraponto, porque audiência pública é para isso, para a gente debater, dando oportunidade para que todos falem. Eu, infelizmente, já fiz três audiências públicas e nenhuma delas eu tive o privilégio aqui de receber a presença dos representantes do Tribunal Superior Eleitoral. Eu agradeço muito a presença, concluindo os trabalhos, gostaria de agradecer aqui os senhores parlamentares que aqui compareceram, o Eduardo, o Gabo Daciolo, o Corpo de Assessores Profissionais da Imprensa, o público em geral e, mais uma vez, os senhores palestrantes por importantes contribuições que vocês trouxeram para esse debate. E, antes de finalizar, eu lembro que foi convocada uma reunião deliberativa ordinária para o dia 1º de agosto, quarta-feira, às 10 horas, com a pauta a ser divulgada. Então, eu declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto